Bom, ótima reunião. Tchau, tchau. Tchau. Esbinho e Escove. Não. Escreve no chat, então. Mas como é que você escreve no chat? Ah, então? Não adianta. Bom dia, pessoal. Vamos começar. Eu ia pedir pra todo mundo, por favor, fechar os microfones, que tem gente com o microfone aberto, senão acaba atrapalhando aqui o áudio de todo mundo. Sim, mas o nome não aparece. Por favor, quem estiver com o microfone aberto, fechar o microfone. É, naquele multi, que é o microfoninho aqui do cantinho. Daniela, você fechou o seu também microfone. Não, eu fechei pra gente tentar descobrir. Eu vi que tem uma enfermeira de Mojigo Açúcar, acho que tá com o microfone aberto. Não sei se tem mais alguém. Por favor, fechar os microfones, depois na hora da discussão, aí a gente abre, senão fica muito confuso. Tem muita gente, né? É, tem várias pessoas com o microfone aberto, gente. Americana, Bauru, alguns que tá como Galaxy, Hospital da Mulher, por favor, fechem os microfones, senão a gente acaba tendo problema aqui no áudio. Bom, vamos fechando os microfones, nós vamos começando aqui pra não atrasar. Bom dia pra todos, sejam bem-vindos. É a nossa reunião clínica aqui da pediatria. Quem já vem sempre e quem nunca veio e está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. A reunião clínica é uma reunião que a gente faz aqui da nossa equipe da pediatria do CRT. Já faz alguns anos que a gente faz. Ela tem periodicidade bimestral. Não é só uma reunião médica, é uma reunião pra equipe multi. e todos são bem-vindos, não só do serviço de HIV, mas de todos os outros serviços que se interessem aí pelos assuntos que a gente está discutindo. A dinâmica da nossa reunião é sempre fazer as apresentações e depois a gente vai fazer a discussão com os participantes. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando pelo chat que a gente já vai registrando aqui, computando as dúvidas. vai ter uma lista de presença pra quem quiser ter o certificado e daqui a pouquinho a gente coloca no chat, tá? Eu acho que só você está sem o áudio do palestrante. Está todo mundo me ouvindo? Alguém dá um ok aqui. Sim, Gabriela está dizendo sim. Então, vamos lá. Então, olha, hoje nós trouxemos como tema principal aí da reunião as atualizações do PCVT da pediatria, tá? Que nós demoramos anos para conseguir ter essa atualização, mas agora está saindo, ele está saindo em módulos, então a gente teve a publicação de dois módulos no final do ano e os outros capítulos que não estão lá, eles vão ser revisados e vão ser atualizados e divulgados em breve. O PCVT ainda está sendo diagramado, então aquela versão bonitinha que parece um livro ainda vai aparecer, mas já tem o link para todo mundo acessar e é para acessar e usar, tá? Então, nós vamos falar hoje do recém-nascido exposto e do tratamento. Então, a gente escolheu esses dois temas para a gente poder estar fazendo a atualização. Então, quem vai fazer o RN exposto sou eu e quem vai fazer o tratamento é o Sidney, tá? Então, vamos lá para começar nossas apresentações. Está todo mundo vendo a tela aí? Sim ou não? Sim. Partilhada? Ok. Então, vamos começar. Bom. Vou deixar aqui no cantinho assim. Bom, então vamos começar. Recém-nascido exposto ao HIV, o que que tem de novo? Então, aqui na nossa apresentação, não vai dar para a gente falar o protocolo inteiro do recém-nascido exposto porque, né, isso seria fruto de uma aula de horas. Mas, como diz o tema, nós vamos pensar os tópicos que foram atualizados no PCVT para a gente poder estar discutindo aqui com vocês. Mudou a tela aí para vocês? Aqui não. Não. Espera aí que eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Estão vendo na tela inteira? Não. Agora sim. Vamos lá. Sim? Não. Nós não estamos vendo nem a apresentação, doutor. Espera aí, então. E você pode compartilhar, né? Entrou? Agora sim. Sim. A gente não está passando. A gente não está passando. Não. Espera aí, gente. Nós estamos sem suporte. Só nós mesmos hoje aqui. Vamos ver se a gente consegue. Temos que conseguir resolucionar. Espera um pouquinho. Vamos ao chefe. E aí faz o chefe de novo. Chefe, clique. E aí? A sali? E aí? O chefe de novo piroda? Agora mudou, doutora. Então tá bom, vamos ver se vai agora. Se tiver algum problema, vocês vão sinalizando aqui pra gente. Bom, então todos nós assistimos aí nesses anos que se passaram, graças ao grande esforço conjunto de toda a rede, o grande sucesso na redução da transmissão vertical. Isso aconteceu graças aos investimentos sustentáveis no diagnóstico, no tratamento e no manejo clínico do binômio mãe e filho e possibilitou que o Brasil iniciasse o processo de certificação da eliminação da transmissão vertical em 2017, sendo o primeiro município... Gente, por favor, fechem os microfones, quem estiver com o microfone aberto. Casal e infecto. Casal e infecto está com o microfone agora, fechou. Bom, então sim, os dois primeiros municípios que foram certificados foi Curitiba e o Moarama, e isso foi aumentando cada vez mais. O município de São Paulo já está na terceira recertificação, e em 2023 nós tivemos 73 municípios que receberam alguma certificação para sífilis ou HIV, sendo que 45 deles foi uma certificação específica para HIV, ou certificado de eliminação, ou selo de boas práticas. E tivemos com muita alegria dois estados certificados para eliminação da transmissão vertical, e um deles é o nosso estado aqui de São Paulo. Isso só aconteceu graças a uma estruturação de uma linha de cuidado muito bem articulada com a integração multissetorial dos serviços de ginecologia e pediatria, envolvendo maternidades, UBS, os serviços de infectologia e os serviços de infectologia pediátrica. E com isso nós temos um boom aí de crianças expostas ao HIV em todos os nossos serviços. Para a gente revisar aqui o que é bem resumidamente o nosso protocolo de prevenção de transmissão vertical. Eu sempre falo que no mundo ideal, que era o que a gente gostaria que acontecesse, todas as mulheres já saberiam que tem HIV antes de ficarem grávidas. Elas fariam o planejamento dessa gestação, iam se testar ela e o parceiro, ou sua parceria, porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa gestante, que não é só mulher, pode ser o homem trans, que também está gestante, não tem, mas a parceria tem, e isso vai ser um risco aí no momento da gestação de infecção também. Então, no mundo ideal, a gente gostaria que todo mundo já se testasse antes da gestação. A gente ia ter, por isso, a possibilidade de início do antirretroviral e essas pessoas atingindo carga viral indetectável e aí já engravidarem com carga viral indetectável. Mas isso não é o protocolo, estou falando que seria o mundo ideal. E não se fazendo isso, a gente espera que a pessoa se teste na primeira consulta do pré-natal e imediatamente junto com o diagnóstico da gestação, através do teste rápido, que também vai ser feito o teste rápido de sífilis, não só de HIV. E em termos do diagnóstico do HIV, nós vamos usar antirretroviral para todas as gestantes, para 100% delas. Atingir a carga viral indetectável o mais rápido possível. Escolher a via de parto adequada, que pode ser normal, se ela estiver estável e o ideal é que seja. Então, vai ser uma escolha obstétrica, se estiver tudo bem com a gestante. O uso do AZT endovenoso para a parto oriente nos casos indicados. Cuidados com o recém-nascido, introdução do antirretroviral para o recém-nascido e não amamentação, nem materno, nem cruzado. Então, esse é o super resumo aí do protocolo. E hoje a gente vai se deter à parte do bebê aí, aos cuidados do recém-nascido e tudo que a gente tem que fazer com ele, para que a gente consiga ter essa prevenção da transmissão vertical. Esse é o gráfico que todos nós amamos mostrar na aula e que a gente se orgulha muito do trabalho de todos nós que estamos aqui. Então, ele traz a taxa de crianças infectadas pelo HIV desde lá de 1987. A gente vê só uma subida do número de casos e a cada medida que foi implementada para o protocolo de prevenção da transmissão vertical fez com que a gente tivesse uma diminuição muito grande aí da transmissão. E a última foi a proflaxia tripla para o RN, possibilitou esse super achatamento aqui da curva e a gente teve com isso uma redução de mais de 70% dos casos novos nos últimos 10 anos e mais a gente ainda tem criança notificada com mais de 5 anos. O que significa o quê? Que quem pegou ainda foi diagnosticado tardiamente, que é muito ruim, porque isso compromete muito o resultado do nosso tratamento. O momento do parto, ele é considerado um momento crucial para a prevenção da transmissão vertical, porque nós sabemos que com as intervenções, a taxa de transmissão vertical do HIV gira em torno de 0% a 2%, sendo que de verdade é 0%, praticamente, porque a gente não tem há anos crianças infectadas de quem fez todo o protocolo. E o momento mais crítico para a transmissão é no intraparto. No intraútero também existe risco de transmissão, mas no momento do parto o risco é muitíssimo maior. E eu sempre falo que nesse momento do parto, todo o esquema de prevenção deve funcionar 100% sem falas. Esse deve não é uma imposição nossa aqui do CRT e do programa, mas é porque de verdade esse momento do parto depende única e exclusivamente do profissional da saúde e do serviço. Ele não depende absolutamente nada da parto oriente. Então, ele tem que funcionar 100%, porque nós temos que fazer nossa lição de casa tudo certinho. E envolve aqueles momentos que a gente já falou lá do protocolo. No manejo do recém-nascido, o que nós tivemos de modificação no PCDT? Então, nós sabemos de todos os benefícios do clampeamento tardio do portão para o recém-nascido, mas ainda está saindo no PCDT que o clampeamento deve ser imediato após o nascimento, sem qualquer ordenha, principalmente em mulheres instáveis, mulheres que não estão indetectáveis ou tiveram o diagnóstico no momento do parto. Para essas, 100% das vezes o clampeamento tem que ser imediato, continua sendo. Para quem não estiver assim, estiver super estável, a gente pode até discutir caso a caso, mas como regra geral para o programa, para os serviços, continua sendo o clampeamento imediato do cordão. Além disso, nada mudou. Parto empelicado sempre que possível, limpeza com compressas macias, banho com água corrente para evitar qualquer tipo de traumatismo na pele, aspiração de vias aéreas e aspiração gástrica só se for necessário, e se na aspiração gástrica tiver a presença de sangue, fazer a lavagem com soro fisiológico. Tentar com fazer pele a pele sempre, porque todas essas pessoas que vivem com HIV devem ter toda essa questão do parto humanizado, igual qualquer outra mulher, promover o alojamento conjunto sempre. Então, todas aquelas outras medidas ficam inalteradas. E aí a gente passa para a profilaxia. Então, todo recém-nascido exposto ao HIV deve receber profilaxia com antica retroviral, independente da carga viral e da assistência que essa pessoa gestante, materna, está recebendo. 100% dos recém-nascidos devem receber antica retroviral. Nós temos que escolher o esquema adequado, baseando-se na classificação de risco dessa criança, é primordial que nós tenhamos um registro detalhado do pré-natal para que nós possamos tomar uma conduta adequada com esse recém-nascido. Iniciar o mais precocemente possível o esquema antica retroviral, preferencialmente na sala de parto, até no máximo 4 horas de vida, se não aconteceu na sala de parto, mas se possível tem que acontecer lá na sala de parto. Então, a maternidade deve dispor de medicação antica retroviral sempre, então a gente precisa, enquanto o serviço, sempre estar com o estoque em ordem, porque não pode faltar antica retroviral na maternidade, lembrando-se que se aparecer mais de um recém-nascido ao mesmo tempo exposto ao HIV e você só tem um kit, é possível você dividir esse mesmo kit com vários recém-nascidos até você armar um kit para cada um. Isso não pode ser uma justificativa para não utilizar. Parece uma coisa absurda, mas nós já tivemos situações desse tipo que a maternidade tinha um kit, tinha dois bebês e um ficou sem. Então, isso não pode acontecer nunca. E a gente tem que checar os exames com muita rapidez, podendo fazer desta forma ajuste do esquema antica retroviral que nós escolhemos para essa criança e fazer alteração para o tratamento preemptivo se for necessário. Esta daqui é a tabela, o quadro que está no novo PCDP. A gente vai dividir um pouquinho essa tabela para que a gente consiga visualizar melhor. São José dos Campos está de um microfone aberto, por favor. Agora, feche. Agora, fechou. Então, vamos desmembrar essa tabela. Classificação de risco. A classificação de risco não alterou. Continuamos da mesma forma como classificar as crianças. Então, baixo risco. O uso de antica retroviral na gestação, carga viral indetectável a partir de 28ª semanas, sem falhas de adesão. Então, tudo perfeito e redondinho. Alto risco. Mãe sem pré-natal, sem terapia antirretroviral na gestação, com indicação de profilaxia e que não recebeu no momento do parto, com início da terapia antirretroviral após a segunda metade da gestação, mãe que recebeu antirretroviral só no intraparto, mãe com infecção aguda pelo HIV durante a gestação ou no momento do aleitamento materno, carga viral detectável no terceiro trimestre, sem carga viral conhecida, diagnóstico no momento do parto. Então, em qualquer uma dessas situações, essa criança entra automaticamente na classificação de alto risco. E aí, o que vai ser nosso esquema? O PCDT de agora, ele conseguiu reunir todas aquelas várias notas técnicas que nós tivemos no transcorrer de todos esses anos, porque a gente estava sem essa atualização, foi saindo as notas técnicas, então todas elas iam sempre. Cada vez que publica uma, a anterior cai e agora no PCDT ficou as condutas atualizadas conforme as últimas notas técnicas. Então, criança de baixo risco, qualquer idade estacional, o esquema indicado é zidovodina 28 dias. Crianças de alto risco, maior ou igual a 37 semanas, a opção preferencial é zidovodina, alamivodina e raltegravir. Se você não tiver o raltegravir, apesar de ter se esforçado bastante para conseguir, então não é para, ah, não tenho, então vai a nevirapina, a gente tem que tentar ter o raltegravir, opção alternativa é zidovodina, alamivodina e nevirapina. Crianças de alto risco, de 34 a 37 semanas, zidovodina, alamivodina e nevirapina, porque o raltegravir, a gente só pode usar para quem tem mais de 37 semanas e mais de 2 quilos. Alto risco, menor de 34 semanas, é só zidovodina. Mudança que aconteceu deste esquema, a opção alternativa de estar já determinado e que todos os esquemas devem ser sempre 28 dias. Lembra que os recém-nascidos que estavam entre 34 a 37 semanas faziam nevirapina 14 dias? Agora não é mais assim. Todos os esquemas são 28 dias, sendo preferencial ou sendo alternativa ou sendo só com zidovodina, certo? Essas situações de uso da nevirapina são situações excepcionais em que a gente vai utilizar para a idade gestacional maior ou igual a 37 semanas na impossibilidade total de raltegra grâmbios. Importante a gente sempre frisar isso, porque a nevirapina, ela traz um esquema efetivo, mas não supressivo, ela traz alta eficácia e elevada incidência de resistência, mas isso é muito maior, essa alta eficácia e elevada incidência de resistência, quando a gente usa a nevirapina. Tanto resistência transmitida quanto adquirida a gente pode ter com essa droga, por isso a gente tem que sempre se esforçar ao máximo para usar o raltegra grâmbio na criança e não a nevirapina, desde que ela tenha mais de 37 semanas. Aqui estão as doses, na última nota técnica, e lá no PCDTT tem, prestar atenção no quê? A nevirapina, a gente só sempre trabalhava com esse esquema de droga, de doses de primeira semana de vida e segunda semana de vida. Isso vale para recém-nascidos de 34 a 37 semanas. Recém-nascidos que têm idade estacional maior ou igual a 37 semanas, a droga tem que ser utilizada com 6mg por quilo dose, duas vezes por dia, desde o começo. Não é que vai subir depois, a dose é maior, então conforme a idade estacional, a gente tem que adequar. E aquela dose de 200mg por metro quadrado, ela só vai ser utilizada se a gente confirmar que tem infecção pelo HIV, mas que na verdade a gente nem vai usar, porque a gente não vai usar nevirapina para essa criança que a gente confirma, mas essa dose não é a dose lá do recém-nascido. Prestar atenção no raltegravir, porque tem uma dose de primeira e uma dose de segunda semana de vida e também prestar atenção que se essa mãe fizer uso de raltegravir duas a 24 horas antes do parto, a primeira dose do neonato vai ser postergada de raltegravir até do 24 a 48 horas após o parto. Atenção, raltegravir grânulos, ele é de uso único e exclusivo para recém-nascidos expostos de alto risco maior ou igual a 37 semanas. Não tem nenhuma outra indicação para ele. Nós temos hoje uma dificuldade de disponibilidade do raltegravir e por isso ele não é para ser usado para tratamento de ninguém. Acima de 3 quilos e de um mês para crianças que vivem com HIV, a indicação é do raltegravir 5 miligramas, depois o Sidney vai frisar bastante isso. Então, raltegra é só para recém-nascido exposto. A gente tem que remanejar, tem que planejar, tem que trocar, se você tiver alguma criança aí no seu serviço com raltegra sachê e não é uma criança exposta, a gente tem que trocar. Para que a gente tem que deixar esse raltegra só para essa situação. Lembrar, então, desses altos índices de resistência primária e secundária. Eu trouxe, deixei aqui como referência um dos estudos que a gente tem de resistência transmitida, que é um pouco mais antigo, mas ele é da Flávia, da Santa Casa, que é nossa super parceira e companheira. Então, já no estudo dela, já mostraram uma incidência alta de possibilidade de resistência aos não-nucleosídeos para esses recém-nascidos. Então, vamos tentar sempre fazer o raltegra. Prestar muita atenção com relação ao preparo do raltegra grâmula. Ele não é fácil de fazer. A gente não pode, ah, dá o frasco, deu a caixa lá com o sachê para a mãe e tchau, vai embora para casa. Seja feliz. Leia a instrução, porque a instrução é enorme. Tem 13 passos a instrução, até a gente mesmo se confunde às vezes. Então, não pode fazer isso, tá? Tem que explicar, sentar quem é da enfermagem, o médico, ver quem que vai fazer essa orientação lá na maternidade, mas precisa sentar e fazer um passo a passo com ela. Como vai fazer a diluição, que não pode agitar, que tem que usar em até 30 minutos, quanto que é o volume que vai ser aspirado desses 10 ml, tem que desprezar o restante, preparar um novo cada vez. É uma dose por sachê. Então, assim, tem vários detalhes. Existe esse impressozinho aqui, mas não é só dar para ela. A gente tem que orientar. Investigação. O diagnóstico precoce, a gente já sabe, para todo mundo e para essas crianças, muito, muito mais ainda, é fundamental. Início imediato de antirretroviral, um esquema adequado. Isso aí é fundamental para qualquer ser humano que vive com HIV, mas para essas crianças, muito mais ainda. O tratamento precoce, para elas, eu acho, né, tudo bem que eu puxo um pouco a sardinha, porque eu sou enfermo pediatra, mas eu acho mais, mais importante ainda. Porque a gente tem todas as vantagens do tratamento precoce e do tratamento em si, né, e eles, opa, peraí, que foi um monte de aqui para... Vamos voltar. Então, a gente tem todas as vantagens que são o quê? Reduzir morbid mortalidade, de melhorar qualidade de vida, propiciar crescimento e desenvolvimento saudável, melhorar, preservar e reconstituir o funcionamento do sistema imune, reduzindo a ocorrência de complicações, proporcionar supressão máxima e prolongada da replicação do HIV, reduzindo o risco de resistência, reduzir o processo inflamatório, e isso aqui, de reduzir o reservatório, é fundamental. Quanto menos reservatório as pessoas tiverem, mais chance nós vamos ter de um dia lá na frente conseguir acabar com tudo isso. Então, é fundamental que a gente comece a tratar e só é possível se a gente diagnosticar. Investigação de crianças menores de 18 meses. A gente sabe que tem a passagem transplacentária de anticorpos maternos e, por isso, a investigação só pode ser feita com testes moleculares para quantificação da carga viral ou detecção do DNA proviral. Sempre coletar por função periférica. Nunca pode ser cordão. A gente sempre martela nessa tecla porque também isso ainda acontece em alguns locais. É necessário fazer um monitoramento laboratorial dessa criança, mas nós temos que escalonar as coletas porque a gente sabe que não é fácil colher sangue de recém-nascido e não precisa colher tudo de uma vez. Não é para fazer isso. E o DNA proviral ele vem já, já vem vindo, mas agora nesse PCDT ele fica muito, muito bem estabelecido como um fluxo preferencial de investigação e a gente vai ver isto. Então, o que é o DNA proviral? Ele é um teste molecular de amplificação dos ácidos nopleicos para detectar o DNA viral do HIV intracelular integrado ao genoma da nossa célula monomuclear do sangue periférico do hospedeiro. Então, quando o HIV entra lá na nossa célula ele vai entrar dentro do núcleo vai se integrar no nosso material genético. Então, a gente vê aqui o DNA da célula e o DNA proviral e é isso que o exame quer detectar. É diferente da carga viral que a carga viral ela serve para quantificar as partículas virais que estão no sangue periférico e então é um exame diferente, certo? Os testes moleculares eles podem ser afetados pela transferência de antirretroviral materno que é aquela da gestante que transferiu para o feto ou pelo próprio antirretroviral que o bebê está usando para a profilaxia ou para a terapia e por isso a gente respeitar aqueles momentos de coleta é fundamental é importantíssimo porque nós estamos trabalhando com esquemas altamente efetivos e por isso essa criança pode ficar com carga viral indetectável muito rápida e aí a gente vai ter dificuldade para confirmar esse diagnóstico tá? O que que é o nosso fluxo que está lá no PCDT? Fluxo atual infecção com fluxo para investigação da transmissão realizar a primeira carga viral a primeira carga viral veio não detectável e essa primeira carga viral nós vamos fazer ao nascer sempre a gente vai manter a investigação conforme a idade da criança que é aqueles momentos lá 0, 14 dias 1 mês e meio 3 meses a primeira carga viral lá do nascimento veio detectável nós vamos ter que fazer a segunda coleta para investigação nesse momento a gente orienta para já coletar a amostra da genotipagem você não vai mandar processar mas isso daqui vai diminuir uma picada a mais para essa criança você já vai deixar esse sangue lá estocado na manga para a gente fazer essa genotipagem sem se confirmar essa infecção e aí nós vamos escolher qual o segundo teste nós vamos fazer o fluxo preferencial sempre deve ser com DNA proviral se você não conseguir o DNA proviral aí você vai fazer uma nova carga viral importante dizer essa carga viral detectável que vai indicar a coleta do segundo exame vale para qualquer valor não precisa ser maior do que nada qualquer carga viral detectável vai para essa segunda parte de investigação e neste momento aqui de detecção dessa carga viral nós vamos iniciar automaticamente o tratamento preemptivo então era uma criança que já era alto risco e está com três drogas aí ok ela só vai manter as três drogas mas era uma criança que só estava com AZT lá em cima no nascimento nós vamos ampliar esse esquema e vamos iniciar um tratamento preemptivo para essa criança já nesse momento e ela vai permanecer com esse tratamento durante a investigação então o nosso fluxo preferencial é o DNA proviral tendo esse DNA proviral resultado não detectável nós vamos ter uma criança que vai prosseguir a investigação conforme a idade tendo um DNA proviral detectável essa criança já é concluída como uma transmissão vertical e a gente vai manter o tratamento até se você não conseguiu fazer o DNA proviral e você teve que fazer a segunda carga não detectável a gente vai manter a investigação conforme a idade detectável maior que 100 cópias mudou não é mais aquela 5 mil lá 100 cópias maior igual a 100 cópias essa criança é uma transmissão vertical e vai manter o tratamento a criança tem carga viral detectável mas menor que 100 cópias nós vamos fazer o que? manter o tratamento preemptivo que a gente já introduziu mas nós vamos ter que obrigatoriamente partir para o DNA proviral para a gente poder fechar esse diagnóstico certo? importante também temos que sempre lembrar da coleta do HLA B5701 então assim que possível tendo essa criança esse prosseguimento da investigação porque ela tem uma carga viral detectável lá do começo já colham porque isso vai ser importante depois para o nosso tratamento se não deu para colher aqui assim que for possível colham conclusão da infecção a criança é concluída como infectada então se ela tiver uma carga viral detectável e um DNA proviral detectável ou duas cargas detectáveis sendo que a segunda tem que ser maior ou igual a 100 cópias por que que mudou? por que que a gente foi de 5 mil para 100? por que que teve essa redução tão drástica? quando a gente estabeleceu 5 mil cópias isso foi lá no PCDT de 2014 haviam estudos e essa determinação foi muito baseada neste estudo aqui de 2002 e isso foi considerado um limite seguro naquele momento para o diagnóstico da criança exposta foi um número um pouco cabalístico mas ele foi baseado no que a gente tinha de literatura e no que a gente tinha de tratamento das mulheres naquele momento mas com o uso de esquemas antirretrovirais maternos mais potentes a gente teve toda uma mudança do perfil dos recém-nascidos expostos infectados então lembra que a gente fala a criança exposta quando é infectada ela nasce com um milhão de carga nasce com 500 mil de carga isso não é mais tão verdade assim olha o que que mostra que esses autores essas referências estão no nosso PCDT a gente tem aqui neste autor 19.6% dos recém-nascidos infectados pré-antirretroviral com carga viral menor que mil quase 20% quer dizer um para cinco este outro autor trouxe a média de carga viral pré-antirretroviral 17 mil cópias sendo que ele tinha recém-nascido com 962 cópias esse outro era 11.220 mas tinha lá na estatística dele recém-nascido com 617 cópias esse daqui 17,5% dos recém-nascidos tinha menos de mil cópias de carga e este último autor ele também mostrou uma média de 12 mil mas tinha recém-nascidos com 794 cópias e a gente viu também nessas referências uma das tabelas mostrou o que que 1.6% dos recém-nascidos desse estudo tinham menos de 100 cópias mas 15.9% tinham entre 100 e mil cópias então a gente estabelecer um limite de 100 cópias a gente considerou como sendo bem mais seguro porque senão a gente vai deixar escapar muita criança sem diagnóstico então precisou baixar essa régua para 100 cópias considerações importantes coletar a primeira carga viral nas primeiras horas de vida preferencialmente antes da primeira dose do antirretroviral mas em nenhuma hipótese atrasar a introdução do antirretroviral nunca ultrapassar 4 horas de vida para iniciar o antirretroviral sempre otimizar oportunidades de funções e de coletas tentar coletar o menor volume possível a gente sabe que não é fácil colher sangue de recém-nascido por prematuro piorou se por baixo piorou mas a gente tem possibilidade do uso de microtubo tem técnicas de diluição para a gente diminuir o volume necessário para a realização das análises dos exames do bebê e sempre lembrar de potencializar o esquema profilático caso a gente tivesse só com o bebê com zidogudina e aí a gente vai fazer o tratamento preemptivo vai passar então do AZT para 3 drogas tratamento preemptivo instalado ele vai ser mantido por 28 dias mesmo que a gente tenha DNA proviral indetectável não pode voltar para trás eu estava com AZT depois eu dei 3 drogas depois eu voltei para uma droga não vai ficar com 3 drogas até o fim manter o tratamento preemptivo até conclusão diagnóstica isso é outra coisa que mudou também porque a gente tinha lá é 28 dias é 28 dias mas a mãe atrasou para vir colher o exame demorou para chegar não consegui esse resultado fez 28 dias suspende não pode mais fazer isso a gente tem que fazer das tripas a coração para conseguir esse resultado no prazo mas não conseguiu ela atrasou aconteceu alguma coisa esse esquema vai ser mantido até a gente concluir que essa criança não é infectada tá pelo menos esses exames iniciais a gente precisa ter genotipagem lembrar que ela só é possível acima de 500 cópias então assim se for esse bebezinho que tem lá menos de 500 a gente já sabe que não vai conseguir fazer esta geno mas a gente sempre colhe esse material e deixa lá para a gente tentar tá não postergar nunca o início nem manutenção da terapia antirretroviral até ter o resultado dessa gema fluxo de HLA cada região tem seu local de encaminhamento mas é muito parecido com o fluxo da carga viral então todo mundo pode entrar em contato com seu laboratório de carga e ver qual é o seu fluxo para já saber ficar muito atento aos resultados e respeitar ao máximo o protocolo porque os nossos antirretrovirais hoje levam a carga viral indetectável muito rápido se perder o time lá daquela coleta de 14 dias ou se você não checar essa primeira detectável no colher logo corre-se o risco de você ter uma segunda indetectável e aí a coisa fica complicada então precisa respeitar lembrar que nós tivemos uma mudança da metodologia da realização da carga viral então hoje a gente usa esse COBAS 5800 da Roche isso permitiu com que a gente diminuísse muito o limite de detecção e o que que tem na nota técnica que eu até deixei aqui o link dela depois crianças que normalmente a gente vai colher um volume menor de 200 microlitros o limite de identificação do método é 35.5 cópias mas de quantificação são 50 cópias e para adulto que normalmente ou criança maior que a gente vai colher 500 microlitros o limite de identificação no método é 13.2 cópias e de quantificação 20 cópias então é um limite bem baixo tá mas mesmo assim a gente pode ter problemas se a gente perder o momento certo de coleta eu trouxe esse slide porque a gente já tem recebido dúvidas de colegas aqui no CRT e de outros lugares também o que a gente faz com aquela gestante partoriente com carga viral baixa porque vem lá com 22 cópias então eu preciso dar um esquema de alto risco para esse bebê a gente tem que usar como parâmetro por enquanto a nossa nota técnica 283 de 2023 que fala sobre essa questão de baixas viremias então sempre acolhendo a preocupação dessa pessoa que vive com HIV informar a respeito da modificação do método laboratorial então pessoas que eram indetectáveis elas têm agora uma carga viral detectável mas não significa que ela está ruim ou que ela falhou ou que aconteceu alguma coisa porque é o método que é mais sensível reavaliar sempre a adesão e interações farmacológicas isso é super importante manter o esquema antirretroviral até a gente entender aqui vamos ver a tabelinha do que é o que é para manter ou não questionar se a gente tomou vacina se teve alguma doença infecciosa alguma coisa que possa ter dado um blip e ter confundido aqui os resultados e reforçar sempre que carga viral menor que 200 cópias é risco zero de transmissão sexual e o que está lá na nota? se a pessoa tem de 21 a 50 cópias segue a vida normal isso não muda nada na conduta dela e na gestante por enquanto essa nota que está valendo isso vale também 51 a 200 cópias a gente tem que colher nova carga viral para a gente checar e maior que 200 escolher mais rápido ainda para a gente ver se a pessoa não está falhando e está em elaboração e discussão uma nota técnica específica para gestantes com baixa virania isso deve sair em breve mas por enquanto o que vale para a gente aqui é essa nota que nós temos dos adultos coleta de DNA proviral que as pessoas falam mas como é que eu vou colher esse exame que é tão complicado ele realmente é um exame que não é tão simples quanto a carga viral mas ele é possível de se fazer ele está na rede então aqui tem as recomendações tem uma nota que dispõe sobre as recomendações do procedimento ainda hoje é necessário mandar um e-mail lá para o CELAB para fazer autorização da coleta tendo autorização a empresa prestadora que aqui em São Paulo é o centro de genomas vai vir retirar o material para processar tem um formulário próprio para solicitação assim como tem um formulário próprio para HLA também apesar da gente ter essa parte burocrática o exame precisa tentar ser coletado porque ele tem um nível de sensibilidade maior do que a carga viral e a gente vai conseguir fazer mais diagnósticos com ele do que com a carga viral só com momentos da coleta então nascimento 14 dias duas semanas após o término da proflaxia que vai ser teoricamente seis semanas e doze semanas que é oito semanas depois todo mundo precisa fazer a sorologia com doze meses agora atrasou é aquela pessoa que não veio você marcou ela não veio você convocou ela demorou atrasou a programação você vai coletar essa carga viral imediatamente no momento que ela chega para você ela chegou aqui com 21 dias agora eu vou ficar esperando até um mês e meio então porque já passou descator não colha chegou aqui com 28 dias colha a hora que ela chegar colha a de 14 dias você precisa tentar respeitar mas atrasou vai colher quando acontecer mas depois a gente vai encaixá-la no fluxo e vai seguir o ritmo no fluxo obrigatório agendar a consulta do recém-nascido no serviço especializado em ST antes da alta da maternidade até no máximo 14 dias de vida e isso precisa ser monitorado é sair da unidade especializada se esse recém-nascido faltar ele precisa ser convocado não podemos ter perdas de seguimento de jeito nenhum precisa estar linkado maternidade com o serviço de assistência para essa criança não sumir tá bom a Emanuela levantou a mão é alguma coisa que precisa ser dito agora ou a gente pode falar na hora da discussão Emanuela você quer escrever no chat o Sidney tá acompanhando o chat pronto eu escrevo no chat professora tá aí a gente já conversa depois na hora da discussão outra coisa que veio no PCBT de diferente parcerias soro diferente o que a gente faz que sempre era uma dúvida parceria com carga viral indetectável no último trimestre da gestação então assim é uma pessoa perfeita de tratamento que é superaderente a indetectável é um tempão você confia que tá tudo certo você pode deixar essa mulher que é negativa parceira desse homem a fazer o aleitamento materno normalmente enfatizando sempre a importância das medidas de prevenção uso de preservativo se for escolha do casal mas se ele tiver indetectável e for aderente na verdade nem precisaria adesão sempre 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 e uso de prep caso seja desejo desta pessoa que foi a mãe que está em aleitamento materno aqui no CRT nós temos um fluxo de segmento desse tipo de casal esses bebês são matriculados na nossa pediatria na verdade essas mulheres ou essas parcerias sorodiferentes eles fazem pré-natal inclusive com a gente e existe uma nota técnica antiga que fala que a gente deveria oferecer sempre que possível no serviço a possibilidade desse pré-natal dessa parceria sorodiferente ser no serviço de HIV e se possível seguir no serviço de HIV também esse recém-nascido porque aí a gente vai ter oportunidade de fazer teste rápido nessa mulher muito mais tranquilamente ela pode usar prep e conversar sobre o assunto porque a gente sabe quando ela chega lá no PS dificilmente ela vai querer falar lá que o marido dela tem HIV ela pode falar mas ela também pode não falar e aí se ela não fala a pessoa que está lá não sabe o que está acontecendo e fica menos atenta a isso agora a parceria é uma pessoa detectável ou ela tem uma carga viral desconhecida ou ela não se trata está em abandono então aí existe um risco a gente vai fazer como? tem que coletar a carga viral desse recém-nascido e iniciar imediatamente profilaxia combinada para o recém-nascido com haltegra ou nevirapina dependendo da situação vai coletar uma carga viral dessa puérpera e vai suspender a amamentação temporariamente sem inibir e a gente vai esperar o resultado essa parturiente tem uma carga viral detectável ela é considerada uma puérpera infectada a gente vai suspender definitivamente a amamentação e proceder aí o tratamento dela essa parturiente ela é indetectável então ela é considerada uma puérpera não infectada a gente vai suspender a profilaxia do bebê vai liberar o aleitamento materno mas vai orientar muito 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 medidas de prevenção e dentro do possível sempre da PrEP para essa mulher ou para essa pessoa puérpera porque ela tem uma parceria detectável que oferece risco durante o aleitamento materno lembrar que a PrEP não tem problema nenhum de usar na gestação no aleitamento no parto em problema nenhum ela é segura para a mãe e para o bebê agora exposição ao aleitamento materno já estamos acabando as nossas modificações do PCDT então criança amamentada por pessoa fonte em terapia antirretroviral ou com diagnóstico recente a gente vai imediatamente suspender o aleitamento materno que a criança foi amamentada por uma pessoa que vive com HIV colher a carga viral dessa criança iniciar a PrEP para essa criança e vai simultaneamente fazer a investigação diagnóstica a gente vai repetir a carga viral dessa criança então fazer uma lá no começo vai fazer duas e oito semanas após terminar a PEP isso se as cargas virais forem indetectáveis lógico se a criança tiver uma carga viral detectável aqui no começo ela já é uma criança que vive com HIV e aí é outro fluxo ela vai ser tratada mas a investigação sempre tem que ser com carga viral ou com DNA proviral porque isso vai permitir que a gente tenha diagnóstico muito mais precoce dessa criança e possibilidade de tratamento muito mais rápido criança amamentada por uma pessoa fonte negativa para o HIV então o que nós vamos fazer teve um aleitamento cruzado ali e você conseguiu testar essa pessoa que amamentou essa criança essa pessoa é negativa vamos reforçar muito estratégias de prevenção combinada e mesmo para mulheres que tem que são parcerias sorodiferentes ou uma pessoa que nasce lá na maternidade e ela é negativa a gente não pode largá-la no mundo e falar se é negativa então vá com Deus que a sua vida está tranquila você pode pegar HIV durante o aleitamento materno sim então a gente não existe uma obrigatoriedade de testagem ao meu ver infelizmente durante o aleitamento materno que eu acho que devia de ter mas hoje não tem mas nós podemos sim sugerir que essa mulher se teste ofertar o teste durante o aleitamento materno e se você sente que essa pessoa é uma pessoa em vulnerabilidade a gente pode sim ofertar toda a nossa cartela lá da mandala de prevenção combinada e tentar colocar essa mulher numa prép tá e lembrar que se essa mulher lactante teve uma exposição então ela teve uma exposição de risco ela vai ter que fazer uma pep isso significa o que? Significa sinônimo de aleitamento materno vai ser suspenso até a conclusão do segmento porque quando a gente dá uma pep pra uma mulher que está em aleitamento a gente não sabe se ela vai vomitar se ela vai ter diarreia se ela vai desistir se ela vai no dia seguinte achar que ela nem se expôs tanto assim não precisa tomar pep então se ela precisou tomar pep porque ela se expôs ela tá numa situação de risco e essa criança vai parar de amamentar tá última modificação que não é do PCVT mas que eu acho que é muito muito válida da gente falar aqui porque tem gente que ainda não sabe saiu o manual do CRI agora também em 2023 que é um manual maravilhoso e que a gente sempre tem que usar muito de guia pras nossas condutas e dentro do manual do CRI veio a gente já sabe que o bebezinho vai tomar BCG hepatite B normal na vida lá o exposto mas todas as crianças expostas ao HIV tem direito a meningo ACWY com 3 meses e a fazer esquema com pneumo 13 a partir de 2 meses tá e isso já está no manual do CRI e isso deve ser utilizado não saiu o capítulo de atualização da imunização do nosso PCDT ainda mais vai sair já vai vir com isso mas a gente tem que usar essa conduta pra gente poder já beneficiar essas crianças com essa conduta tá lembrar que as crianças expostas e também tá lá no manual do CRI expostas ao HIV elas devem receber as vacinas indicadas igual a quem vive com HIV até 18 meses de idade agora após essa idade aí ela vai ter direito ao que de diferente a Salk e a influenza enquanto ela conviver com as pessoas aí que vivem com HIV tá não é porque ela tem 5 anos mas ela foi exposta ao HIV então ela tem direito a continuar recebendo o calendário de exposta no calendário de exposta vale até 18 meses e outra tabela que eu acho muito interessante a gente destacar no manual que as pessoas se perdem e mesmo a gente se não tiver a tabela ali pra consultar a gente também se perde se a criança tomou a 10 o que que você faz como que você progride esse esquema dela com a 13 quantas doses de 13 eu preciso fazer depois dela ter recebido aquele inicial de 10 tá então é isto são muitas informações a gente vai estar aqui pra discussão se quiser ir lá pode ir rapidinho e aí o que que nós queremos com tudo isso e com a nossa força tarefa aqui né de todo mundo junto fazendo toda essa lição de casa direitinho a gente quer ter crianças cada vez mais e mais e mais crianças expostas e não infectadas ao HIV então a gente vê aqui nesse gráfico né da UNAIDS que a gente tinha em 2022 começo de 2023 cerca de 16 milhões de crianças no mundo expostas não infectadas pelo HIV e a gente quer que aconteça isso aqui mesmo cada vez as expostas não infectadas subam cada vez mais e cada vez as crianças que vivem com HIV são cada vez mais até chegar a zero quem sabe um dia então a gente tem que estimular muito sim que as mulheres que vivem com HIV ou os homens trans que vivem com HIV que querem engravidar que tenham seus filhos sim que isso é seguro de que eles podem sim realizar aí o seu desejo né de constituir uma família e que a gente possa sim né comemorar cada vez mais então isso daqui é uma foto da comemoração em Brasília que aconteceu em dezembro da certificação dos municípios aí do estado de São Paulo e do Paraná a gente dá pra ver aqui no centro da foto a Cristina Abate aí que lidera o nosso programa municipal aqui de São Paulo e que a gente possa ter cada vez mais pessoas e mais municípios aqui eu sei que deve ter um monte de gente que tá aqui assistindo que estava tinha representantes aqui lá na festa e que a gente possa cada vez mais aí chegar a eliminação da transmissão vertical e cada vez mais mais estados e quiçá no nosso país que conseguiremos se Deus quiser é isso gente olha aqui eu deixei meus e-mails e tem o link do PCDT novo aqui mas também tem lá no começo eu vou colocar no chat tá e aí a gente vai fazer a apresentação do Sidney e daqui a pouco a gente começa as discussões o Sidney pra mim já passar a bola ele é nosso médico aqui da pediatria também minha dupla dinâmica e ele é infectologista aqui do CRT ele é médico responsável pela quimioterapia do CRT médico de referência em genotipagem pelo Ministério da Saúde e nós somos membros do comitê técnico assessor para tratamento antirretroviral em criança adolescente lá do Ministério da Saúde e ele vai falar pra gente agora sobre o tratamento antirretroviral em pediatria e as recomendações do PCDT Olá pessoal tudo bem? se a gente consegue fazer isso aqui funcionar de novo eu estou tentando botar a tela grande aqui estou tentando viu gente uma hora eu vou conseguir botar esse negócio na tela grande Dani como é que você conseguiu fazer isso? como é que isso aqui vai voltar na tela grande para eu descompatizar só dar um toque aqui e se a gente ver aqui embaixo fechar a sua está aqui vocês estão enxergando que tela? a do zoom? a qual? para nós sabermos a tela do computador a tela do computador tá peraí não peraí gente chamarei os universitários novamente peraí para a gente fazer nada que a gente não quer antes que a gente delete a reunião que estamos fazendo a gente vai chegar lá viu gente vocês devem estar achando bizarra essa situação mas é porque a gente sempre teve funcionários do serviço que nos ajudavam com isso e agora enfim com toda a situação que a gente vem vivendo de perda de funcionários a gente já praticamente não tem mais ninguém a ajuda chegou o que que a gente vai colocar a apresentação a gente que isso fique grande o que a gente coloca o duplicado ele já está é que antes agora apareceu lá em cima tá bem tá bem apareceu agora a gente a gente o que a gente está a gente o que a gente a gente Agora está ficando do jeito que eu conheço. É, aqui não é? Maravilha. Vai dar certo, doutor. Vamos lá. Vamos compartilhar de novo a tela. E vamos passar para a apresentação. Deixa eu só colocar essa telinha aqui. Não precisa dela perto. Está tudo certo agora, né, Vitor? Eu acredito que sim, mas deixa eu só ver se... Pessoal, vocês estão vendo a tela inteira? A tela de apresentação inteira vai aparecer no próximo slide. Isso. Passa o slide. Oi? Entrou? Foi, dá para ir assim, porque está aparecendo o próximo slide sempre, mas dá para ir. Perfeito. Não está em modo de apresentação? Está diferente, mas dá. Isso, não está em modo de apresentação. Está como se estivesse sem compartilhar, mas dá para ir. Pois é, mas ele está aqui com a encerrada apresentação. Não está em modo de apresentação? Não está em modo de apresentação. Vamos tentar. Agora encerrar a apresentação. É o que ela está vendo lá. Beleza. Está lá. Maravilha. Vamos seguir assim, então. Na declaração de conflitos de interesse, eu só atualizei, coloquei essas coisas novas e tem realmente conflitos, porque dei aula para algumas indústrias farmacêuticas voltadas para a produção de medicação para a pediatria. Bom, a gente vai falar, então, a Dani citou para vocês dos módulos novos do PCDT que saíram. Esse é o módulo 2, que é o módulo que tem a parte do tratamento. A Dani falou da parte de diagnóstico e manejo de liderança exposta, que está no módulo 1. Está certo? Então, a gente ainda vai, como ela falou, continuar trabalhando nos outros módulos para poder, no final das contas, a gente ter um documento inteiro bonitinho, como a gente sempre teve. A senhora já vai pensar, né? Bom, com relação, então, vamos falar especificamente da questão do tratamento. A gente já sabe que a gente precisa levar em consideração algumas coisas importantes para quando a gente está pensando em iniciar tratamento em pediatria, né? Então, claro que do ponto de vista de medicação, do ponto de vista técnico, a gente tem que pensar na questão da eficácia, tem que pensar na questão da durabilidade da ação e da barreira genética dos remédios que a gente está usando. E vocês vão ver que a gente vai estar sempre comentando um pouco sobre isso, né? Porque, naturalmente, a gente está... Está errado ainda, eu vou confirmar, eu acho que é 1,2. Tem gente com o microfone ligado. A Lene Tosati, que está com o microfone ligado. Obrigada. Então, vocês vão ver que quando a gente comentar sobre as drogas que a gente já usou e o que vai mudando, a gente vai falar sobre essa questão de eficácia, durabilidade e barreira genética. Mas a gente também tem que pensar, né? A gente sabe bem que na prática do dia a dia a gente tem que pensar no paladar da criança, na comodidade, nas reações adversas e nos fatores psicológicos, socioeconômicos e culturais. Por exemplo, se a gente tem uma família cujo cuidador não sabe ler, não sabe escrever, a gente sabe que vai ter que adaptar toda a nossa orientação para essa família, né? Com relação ao paladar, a gente sabe que a gente tem melhorado também algumas das apresentações. Hoje a gente está num momento, talvez, um pouquinho melhor em termos de opções terapêuticas em relação ao paladar. Bom, então eu vou reforçar as coisas mais importantes, né? Então, voltando a essa questão. Solicitar a genotipagem do HIV antes da introdução da terapia antirretroviral em criança é fundamental, né? A gente está falando de um indivíduo que foi exposto a alguém que muito provavelmente está em tratamento antirretroviral, né? Que é a mãe. Então, a chance dessa mãe já ter feito, por exemplo, uso incorreto de antirretroviral e ter algum grau de resistência, ela existe. Então, naturalmente, a gente precisa fazer essa genotipagem para ter certeza que esse vírus desse nosso pacientinho, ele é sensível às drogas que a gente vai prescrever. Então, a gente vai colher o sangue para a genotipagem e vai iniciar a terapia antirretroviral quando tiver indicado, quando a gente tiver o diagnóstico fechado. Não precisa esperar esse resultado da genotipagem. Então, você colhe e inicia. E, após o resultado, você reavalia para ver se, de fato, aquele esquema funciona ou não. Como a gente está falando de pediatria, então, a gente sabe que as genotipagens de pediatria, em tese, no Brasil, elas são todas laudadas por médicos de referência de genotipagem. Faz algum tempinho a gente se reuniu, a Brasília chamou os MRGs pediátricos lá e a gente dividiu o país todo. Então, seria interessante se alguém, por acaso, estiver vivendo alguma situação em que receba a geno sem laudo para a gente tentar levar isso para o Ministério, porque isso não deveria acontecer. Todas as genotipagens de pediatria do país deveriam sempre chegar para todo mundo com laudo. Tá bom? A coisa importante também, a Dani falou da questão da solicitação do HLA é extremamente importante e a primeira coisa que é importante lembrar o HLA não é uma... O exame do HLA não é um exame que avalia o vírus. Ele avalia uma questão genética do paciente. Consequentemente, ele pode ser solicitado em qualquer momento, independente do paciente ter carga viral positiva ou não, porque não é do vírus, é da pessoa. Então, é importante para a gente pensar na questão do abacavir. A gente sabe que a gente tem a possibilidade de fazer azidovodina desde o nascimento e poderíamos fazer para a vida toda, mas a gente tem aí, obviamente, a azidovodina é uma droga com um perfil de tolerância e de efeitos adversos a longo prazo que pode ser mais complicado do que o abacavir. Então, o abacavir, por isso ele é a droga preferencial a partir dos três meses de vida. Então, para a gente se preparar para fazer essa mudança, precisa ter a dosagem do HLA. Existe uma nota técnica que orienta como é que vai ser feita essa solicitação. O formulário de solicitação do HLA, ele está lá no site do Laudos, onde a gente tem também os formulários de chama de páginas. Tem gente com microfone aberto. Hello! Vamos fechar os microfones, por favor. Então, é isso. Vamos seguir adiante. Com relação ao tratamento das crianças. Então, uma coisa importante, e eu não falei no começo, vou falar esses slides com essas figuras lindinhas, é da doutora Flávia, já que são da doutora Flávia, já que lhe meia, tá? Estava lá no primeiro slide o agradecimento, mas agora estou falando verbalmente, porque só ela tem capacidade de fazer essas coisas lindinhas. Eu não estou exatamente muito bom para isso. E, então, a gente tem que lembrar que crianças não são adultos pequenos. A gente tem algumas características bem particulares das crianças. Então, por exemplo, na transmissão vertical, a gente sabe exatamente o momento da transmissão. Isso nos dá uma oportunidade incrível de tratar esse paciente, impedir o dano imunológico, todos aqueles benefícios que a gente vai falar, a Dani já falou e a gente vai reforçar. Diferente de um adulto que chega para você sem momento da transmissão conhecido, eventualmente já com uma infecção crônica, com reservatórios bem estabelecidos de células latentes infectadas. Então, a criança nos dá, de fato, uma oportunidade muito interessante. A progressão da doença nas crianças, ela costuma ser mais rápida do que nos adultos, isso é uma característica também. E os parâmetros laboratoriais, eles são menos preditivos do risco de doença e morte, especialmente nas crianças menores de um ano. A gente tem esse trabalho de 2003 do Lancet, que mostra que CD4 e carga viral são preditores independentes de risco para progressão de doença, exceto no primeiro ano de vida. Então, essa população sempre foi uma população mais complexa. A gente já sabe, por exemplo, que nessa população a gente precisa manter a profilaxia de pneumocistose independente do CD4. Então, tem características especiais nessa população com menos de um ano de vida. E o CD4, ele ainda é um parâmetro melhor preditor para avaliar a questão de progressão de doença na criança. E quando é que a gente vai iniciar o tratamento, então, dos nossos pequenos? Bom, a gente tem que lembrar que o risco de progressão da doença e morte é indexamente correlacionado à idade. Ou seja, quanto menor a criança, maior o risco de progressão. Então, isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. 50% das crianças aos 12 meses apresentam um comprometimento imunológico moderado e 20% já é um comprometimento grave com a evolução para AIDS. O último caso que a gente pegou aqui no CRT faz alguns anos, exatamente isso. Era uma criança de 10 meses de idade já com uma traça de desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, já uma manifestação grave da doença. O tratamento precoce no primeiro ano de vida ele diminui a progressão para doença e morte. Isso é conhecido. Esse estudo, que é um estudo que está aqui embaixo, é do New England de 2008, avaliou início de terapia antiviral altamente potente em crianças com menos de 12 semanas assintomáticas e o que ela encontrou? Uma redução de 76% na mortalidade e uma redução de 75% na progressão de doença. Então, isso é para a gente ter certeza do impacto disso tudo. Parece estranho a gente estar falando isso, mas há alguns anos atrás a gente não tratava todo mundo. A gente esperava o CD4 piorar, a gente esperava a doença progredir para poder tratar. E eu ainda digo para vocês que em alguns lugares do mundo ainda se faz assim. Mas aqui a gente já mudou isso e mudou baseado exatamente nesses dados de literatura que mostram que é impossível você negar a eficácia de iniciar o tratamento o mais precoce possível. Então, quando é que a gente vai iniciar o tratamento em crianças maiores de um ano? Grande número de evidências mostram os benefícios da terapia antiviral imediata. Óbvio, diminuição da mortalidade em menores de 10 anos, melhora do desenvolvimento pôndero estatural e puberal, melhora imunológica, diminuição da inflamação. Então, a gente recomenda hoje que o início da terapia antiviral seja feito para todas as crianças, independente do quadro clínico, imunológico e virológico. Então, a gente não precisa mais basear essa decisão em nenhum critério. Iniciou o acompanhamento, fez o diagnóstico, vai iniciar o tratamento. Lembrando que, exceto em crianças com doença avançada, a terapia antiviral não é uma urgência e não precisa ser iniciada imediatamente. Antes do início, é fundamental a educação do cuidador para segurar a boa adesão. A gente sabe que não adianta nada a gente ter os melhores remédios como a gente, de fato, tem e não ser administrado adequadamente, não ser administrado corretamente ou não ser administrado de qualquer jeito. Simplesmente porque o cuidador não entende por que a gente precisa fazer esse tratamento nesse momento tão precoce. Então, essa questão é extremamente importante que todos que estejam envolvidos no cuidado dessa criança entendam o motivo da gente estar prescrevendo o tratamento. Bom, a Dani já falou nesse slide com objetivos e benefícios esperados da terapia antiviral. Eu não vou repetir, mas eu vou reforçar o final. Por isso que estão destacados em vermelho. Então, reduzir o processo inflamatório é extremamente importante porque isso vai impactar na qualidade de vida e na progressão de doença do nosso paciente. A gente sabe que o processo inflamatório residual da pessoa que vive com HIV, inclusive da criança que vive com HIV, ele vai estar ligado, por exemplo, ao risco de doenças crônicas, ao risco de neoclasias. Então, a gente tem que tentar tratar mais precocemente o possível exatamente para reduzir esse processo inflamatório. A gente sabe, por exemplo, que quanto mais tardiamente você iniciar o tratamento, maior o risco de você não conseguir jamais uma recuperação imune. Se você não tem uma recuperação imune, você vai ter muito provavelmente uma relação CD4-CD8 invertida e, consequentemente, você vai ter inflamação crônica. Então, é extremamente importante esse tratamento precoce. E é isso que a gente estava falando. Em criança, a gente consegue garantir que você está iniciando o tratamento no início com um sistema imune pouco abalado e com a capacidade de recuperação muito grande, diferente de um adulto. Eu sempre digo isso para todos os pacientes que chegam novos, que o que a gente, especialmente se eu estou falando de um adulto, que eu posso dizer para ele que ele vai controlar o vírus, ele vai detectar assim que a gente começar a tratar. Mas eu não posso garantir para ele nada com relação à melhora imunológica. O que vai acontecer com CD4 em um adulto é uma coisa completamente impossível de prever. Porque tem adultos que são, obviamente, bons respondedores, mas a gente tem os não-respondedores e tem os respondedores intermediários ou parciais. Já a criança, a chance de a gente ter uma recuperação imunológica completa é incrível. Então, não podemos perder. E a diminuição do reservatório viral, como a Dani falou, é extremamente importante. Porque se a gente for atrás de estudar cura em crianças, a gente vai ver que uma parcela dos casos são o que a gente chama, na verdade, de controladores pós-tratamento. E se a gente vai estudar controlador pós-tratamento em pediatria, a gente vai ver que a chance de uma criança conseguir controlar o HIV sem medicamento anti-fetroviral é muito maior se ela iniciou o tratamento muito precocemente. Então, diminuindo o reservatório desde muito precocemente, a gente consegue aumentar a chance, como a Dani comentou, de no futuro essa criança ser candidata, por exemplo, para uma abordagem de cura da infecção polo-hí. Bom, o último PCDT, parece que a gente está falando de uma coisa da era da pedra lascada, da época que a gente acendia fogo batendo pedra, mas essa é a versão que a gente tem, a última versão física de PCDT ainda é essa, e Deus nos livre de alguém ainda estar usando isso. Não seria de se estranhar completamente, porque, como a gente ficou muitos anos sem uma atualização, e a gente foi sobrevivendo às custas de notas técnicas, ofícios circulares e etc., notas informativas e etc., ficou muito confuso para quem, por acaso, iniciou o trabalho, começou a atender crianças vivendo com HIV de 2019 para cá. Digamos que foi realmente um desafio maior ainda, porque não tinha um único documento que a pessoa pudesse se basear. Então, praticamente, a gente não teve mudança, a única coisa que a gente não teve mudança nesta tabela praticamente nunca, praticamente nunca, foi com relação às bases de análogo, que praticamente não se alteraram ao longo do tempo. A gente teve pouca coisa aí, talvez, ali no penofobia. Mas o resto, o caletra sendo a dose, a droga primordial no começo, nevirapina como alternativa, depois, a ultegra entrando para acima de dois anos e a ultegra só aos 12 anos, parece que isso é bem antigo, mas a gente foi vendo as coisas mudarem com o passado. Então, eu vou trazer para vocês alguns estudos que aconteceram depois do lançamento desse PCDT, para a gente entender o que foi que aconteceu. Então, em 2021, saiu esse estudo no New England, que é o estudo Odyssey. Esse estudo, ele avaliava exatamente o uso de torre-utagravir como primeira ou segunda linha de tratamento de infecção por HIV em crianças. Era um estudo clínico aberto, randomizado e de não inferioridade, comparando a TARV baseada no dor-utagravir com tratamento padrão em crianças e adolescentes iniciando TARV de primeira ou segunda linha. Eram 707 crianças e adolescentes que pesavam pelo menos 14 quilos, foram aleatoriamente designados para receber TARV com dor-utagravir, 350 participantes, ou tratamento padrão 357. E, nesse padrão, você vai encontrar alguns que iniciaram a favelência ou inibidores de protease com ritonavir. E, obviamente, a gente já sabe que quanto menor, a chance provavelmente foi de ter usado o Calet. Em 96 semanas de acompanhamento, 47 participantes no grupo do dor-utagravir e 75 no grupo do tratamento padrão tiveram falha de tratamento. Ou seja, foi uma probabilidade estimada de 0,14 para o dor-utagravir e 0,22. Ou seja, uma diferença de 0,08, que é bem, bem impactante. Então, não houve diferença na frequência de efeitos adversos teráveis, ou graus 3 ou 4, entre os dois grupos, mas os eventos modificadores de TARV, ou seja, os efeitos colaterais que levaram a troca do angiátrico viral foram maiores no grupo de terapia padrão. Não é nenhuma surpresa, né? É favidens e inibidores de protease, a gente sabe como é complicado. Esse dado foi estatisticamente significante. O estudo randomizado do Odds, ele mostrou então a evidência de eficácia superior da TARV baseada em dor-utagravir em comparação com o tratamento padrão em crianças e adolescentes iniciando o TARV de primeira ou segunda linha. O risco de falha de tratamento, então aqueles casos que a gente comentou, foi aproximadamente 40% menor com a TARV baseada em dor-utagravir do que com o tratamento padrão. A gente tem que lembrar que no mundo em que a gente vivia, antes da gente poder ter o dor-utagravir para crianças, a nossa droga de escolha ainda era o ral-utagravir. A principal diferença entre essas duas drogas, a principal, além da posologia, que para o ral-utagravir é de duas vezes ao dia e o dor-utagravir uma vez ao dia, está exatamente na questão da barreira genética. Então, o dor-utagravir é uma droga com uma barreira genética maior, então ela é mais robusta. A gente vai ver que ela realmente tem mostrado maior segurança em relação à falha do que outros tratamentos. a eficácia foi superior, foi evidente às 48 semanas e manteve-se até 144 semanas e foi consistente em todas as idades, todas as classes de peso e com terapêuticas de base e todas as terapêuticas de base diferentes, né? As T3CC, a Bacabia 3CC, de fato, o usar o dor-utagravir foi superior aos outros. Não foi observada a resistência viral durante um período de aproximadamente dois anos em crianças e adolescentes que iniciaram a T3CC de primeira linha baseada no dor-utagravir, o que se gere, como eu falei, uma barreira genética do inibidor de integrase e proteção contra resistência ao IDRN, ao inibidor de transcritase reversa nucleocídico, do que com tratamento de primeira linha. Ou seja, quando o paciente está usando esse esquema, até mesmo a chance de ele ter mutação no inibidor de transcritase reversa nucleocídico é menor, o que já é muito maior, por exemplo, com a efavirense. Então, na falha com a efavirense, a chance de você ter falha também do análogo é maior. A ocorrência de nova resistência ao inibidor de integrase em quatro participantes que receberam o TARGO de segunda linha à base do dolo-utagravir destaca a necessidade do apoio contínuo à adesão. Então, assim, é melhor, mas não é infalível. Se o paciente... Voltamos a uma frase que eu sempre falo quando a gente discute falha de terapia antietroviral aqui, que é o que funciona é o que o paciente toma. Não adianta você dar a droga mais poderosa, mais... Entendeu assim? Irresistível. Não adianta. O paciente tem que tomar. Então, o dolo-utagravir ele é excelente, mas a gente... No trabalho como médico de referência do general de parte de pediatria, a gente tem visto isso acontecer ao longo dos anos, né? Então, desde que a gente iniciou o uso de raltegravir, no início a gente via que às vezes o paciente estava com uma falha, fazia a diana de parte e não havia resistência, ou seja, não estava tomando direito. Com o passar dos anos a gente tem visto que foi surgindo mutação para raltegravir e, mais recentemente, a gente tem visto já mutações ao dolo-utagravir pelo uso errado do raltegravir. Então, a gente tem que levar em consideração que a adesão ela é fundamental com qualquer esquema antietroviral que você esteja tomando. e o uso do dolo-utagravir foi associado a uma frequência semelhante de efeitos adversos ao tratamento padrão, mas com menos alterações de tratamento, o que para nós é muito importante, já que será um tratamento para a vida toda. bom, então, esse outro estudo de 2022 publicado na Lancet, então, Lancet anti-HIV, uma revista muito renomada, é um estudo de farmacocinética, segurança, tolerabilidade e atividade antiviral de comprimidos dispersivos do dolo-utagravir em bebês e crianças com HIV. Então, esse é o estudo que foi o estudo que trouxe para a gente, então, a questão do dolo-utagravir de 5mg que a gente tem hoje, tá? Então, esse estudo, que é o Impact P1093, é um estudo de fase 1, 2, multicêntrico, aberto e não comparativo do dolo-utagravir. Uma população de comprimido dispersivo de 5mg do dolo-utagravir foi estudada em crianças com idade entre 4 semanas e menos de 6 anos, pesando pelo menos 3 quilos e com carga viral maior do que mil cópias e sem tratamento prévio com inibidor integrado. 181 participantes foram incluídos, 96 receberam dolo-utagravir com comprimidos dispersivos e 73 foram analisados. A dose selecionada dentro de cada coorte etária, então, maior de 2 anos a 6 anos, de maior que 6 meses até 2 anos e maior que 4 semanas e menor que 6 meses, ela atingiu média geométrica mínima e nenhum evento adverso do drog 3 ou pior foi atribuído ao dolo-utagravir. A dose diária proposta de comprimidos dispersivos dolo-utagravir proporcionou exposições aos medicamentos semelhantes aos dos adultos e foi bem seguro e tolerado. Isso é muito importante da gente ver que a gente vai ver depois de um trabalho que isso não aconteceu legal. Esse outro estudo também de 2022 e também do Lancet HIV foi um estudo de dosagem dolo-utagravir para crianças com HIV com peso inferior a 20 quilos. Subestudos farmacocinéticos de segurança do estudo Odissem que é aquele primeiro que a gente citou. Então, crianças com peso de 3 quilos em menos de 14 receberam comprimidos dispersivos de 5 miligramas de acordo com as faixas de peso da OMS. Crianças com peso entre 14 e 20 receberam um comprimido repetido por película de 25 miligramas por dia. Lembre-se que isso é uma coisa que não existe, mas é isso que eu quero destacar no início do ensaio ou 5 comprimidos de 5 miligramas uma vez por dia mais tarde no ensaio. 72 crianças com idade entre 3 meses e 11 anos foram incluídas. 71 crianças foram incluídas na população de segurança e 55 das 72 crianças contribuíram com 65 perfis farmacocinéticos avaliados. E aí, o que é que eles encontraram? A dosagem por faixa de peso dos comprimidos dispersíveis de dolorotegravia pediátrica de 5 miligramas proporciona exposição adequada ao medicamento na maioria das crianças com peso entre 3 quilos e menos de 20 sem questões de segurança. Já os comprimidos revestidos por película de 25 miligramas que eles testaram não atingiram parâmetros farmacocinéticos em crianças com peso entre 10 e menos de 20 que eram comparáveis aos adultos. Sugerindo que a dosagem em comprimidos dispersíveis é preferida ou é necessária uma dose mais elevada de comprimidos revestidos por película. Eu posso dizer para vocês que muito provavelmente a Jéssica desistiu investiu em outras apresentações depois de 5 miligramas porque a gente não trouxe nenhum estudo mas existe uma outra apresentação que também não deu certo pelo mesmo motivo que foi a apresentação de 10 miligramas. Ou seja ao longo dos últimos anos a Jéssica vem trabalhando muito intensamente em conseguir encontrar uma apresentação que seja realmente adequada para usar em crianças pequenas e essa apresentação sem dúvida nenhuma é o de 5 miligramas dispersível. Então em 2021 a gente teve uma nota que é a nota técnica número 2 que falava sobre a questão do rautografia granulado para a suspensão oral no tratamento de crianças expostas ou vivendo com HIV. Ou seja houve algum momento em que o rautografia granulado foi utilizado como droga de tratamento. Então entre 2001 e 2023 a gente tinha lá o rautografia como primeira alternativa inclusive até 2 anos de idade a gente utilizava o rautografia. Lembrando que a gente tem 3 apresentações de rautografia a gente tem a apresentação de adulto a gente tem a apresentação dos comprimidos mastigáveis e a gente tem a apresentação do sachê dos grãos dispersíveis. Então nesse período do tempo de 2021 e 2023 o caletra ele sai da primeira linha e ele é jogado para a segunda linha de antirretroviral da terceira droga importante do esquema e vocês veem que naquela tabela de 2018 e 2019 era caletra e nevirapina como alternativa aqui a nevirapina já sai da jogada nesse momento depois finalmente a nota técnica número 2 de 2023 foi a nota técnica que nos apresentou a questão do dorotegravir com premios específicos de 5mg para um tratamento das crianças vivendo com HIV a partir de 4 semanas de vida e peso maior que 3kg e também para PEC a gente vai falar um pouco sobre isso essa tabela era que a gente seguia teoricamente seguia antes do PCDT em que a gente tinha de fato o dorotegravir como a primeira droga a terceira droga do esquema nas crianças com um mês de vida com até 30 dias de vida e o caletra como alternativa e do segundo mês em diante o dorotegravir ele é a droga que vai estar sempre aparecendo e o caletra como alternativa tá certo? no PCDT então a gente já tem uma tabela melhor uma tabela mais refinada e a gente já vê aí que por exemplo a partir dos 6 anos de vida a gente já deveria substituir o caletra pelo darunavir porque é um inibidor de protease mais seguro com uma posiologia boa e obviamente a gente na pediatria sabe que a gente tem dificuldades porque o caletra ainda é uma medicação conformulada então tem o dopinavir com o ritonavir já no mesmo comprimidor na mesma solução oral enquanto que o darunavir infelizmente ainda exige que a gente dê separadamente o darunavir e o ritonavir então o número de comprimidos às vezes fica um pouquinho grande então na verdade o que mudou? como eu falei praticamente a gente continua com o mesmo histórico com a mesma possibilidade de bases de análogos o que mudou na primeira na droga de escolha para o tratamento é que o haltegravir ele de fato ele deve ser reservado apenas para o primeiro mês de vida né e depois disso todo momento a droga de escolha será sempre o haltegravir tá o caletra ele passa a ser a alternativa preferencialmente após os 14 dias de vida se a gente pensar em questão de diagnóstico a gente raramente vai conseguir fechar o diagnóstico da nossa criança com menos de 14 dias 14 dias de vida até porque para ela ter duas cargas virais positivas sendo a última de 14 dias de vida o resultado chegou depois dos 14 dias de vida então a gente já teria a possibilidade de usar o caletra como alternativa né ao haltegravir na ausência do haltegravir nesse momento e o caletra continua sendo alternativa até os 6 anos quando o aeronaví assume como a principal escolha então lembrando que o tenofovir ele aparece como acima dos 12 anos mas ele pode ser utilizado no esquema alternativo para crianças com pelo menos 35 quilos de peso lembrando também que o aeronaví ele pode ser usado a partir dos 3 anos e 15 quilos mas a gente vai ter talvez dificuldades aí com posologia tá e em maiores de 12 anos a gente pode utilizar o aeronaví de 800 miligramas que é uma coisa muito interessante a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente isso parece uma coisa simples mas não é que é a posologia da ortografia como a Dani já citou então são comprimidos dispersíveis então isso tem que ser feito com muito cuidado tá então a gente tem que ficar muito atento à questão das faixas de peso então crianças de 3 a 6 quilos vão utilizar apenas um comprimido de 5 miligramas diluídos em 5 ml as crianças de 6 a 10 quilos se ela tem menos de 6 meses ela vai usar 2 comprimidos de 5 se ela tem mais de 6 meses nessa faixa do peso ela vai usar 3 comprimidos e vai continuar diluída em 5 ml a partir daqui então a partir dos 10 quilos entre 10 e 14 ela vai utilizar 20 miligramas que são 4 comprimidos de 5 diluídos em 10 ml isso é extremamente importante gente porque se você e aí eu vou falar vou contar pra vocês num caso de vida real uma mãe entrou em contato comigo pelo Instagram porque o bebê dela não estava mais conseguindo tomar o dolutegravir ele simplesmente não estava mais tolerando aí eu falei eu perguntei pra ela mas o que aconteceu porque teoricamente os comprimidos depois de dissolvidos tem um sabor de morango não é um sabor ruim e aí ela contou que o bebê passou a rejeitar a medicação depois que houve um aumento da dose e aí eu perguntei pra ela mas aumentou de quanto pra quando ela falou aumentou de 3 pra quase comprimidos aí eu perguntei e você continuou diluindo em 5 ou passou a diluir em 10 ela falou não, continuou diluindo em 5 e ficou muito grosso ficou praticamente uma coisa cremosa e esse foi o motivo da criança ter parado e tolerar porque realmente ficou muito difícil de tomar daquele jeito então a gente tem que ficar muito atento que a partir de 4 miligramas 4 comprimidos perdão a gente tem sempre que diluir em 10 ml tá certo? então de 10 a 20 quilos a gente vai fazer com 5 miligramas que são 5 comprimidos diluindo em 10 e teoricamente teoricamente para maiores de 20 quilos o que está escrito em todos os lugares é que a gente já utilize preferencialmente o dolutegravir de 50 miligramas que é a apresentação de adulto tá certo? no caso em que a gente tem uma criança que não consiga tomar o dolutegravir de 50 miligramas a gente poderia só naquele caso em que realmente não haja jeito a gente pode utilizar o dolutegravir de 5 miligramas na dose de 30 miligramas tá? e aí 30 miligramas e aí a gente já vê uma coisa importante 30 miligramas do dolutegravir dispersível equivalem a 50 do dolutegravir de adulto por que que é importante saber isso gente? pra gente não pegar o comprimidinho de 50 e diluir ele e administrar porque não é a mesma coisa tá? então a gente tem que entender que a gente precisa utilizar a apresentação correta e administrar da maneira correta né? vocês vão ver alguns detalhes por exemplo com relação ao comprimido do dolutegravir tá? com relação a posologia dos ITRNs a gente tem algumas novidades também nesse PCDT que é o fato de que para crianças em uso de lamivudina com mais de 25 quilos você pode utilizar os 150 miligramas de 12 em 12 que já seria uma dose bem boa ou 300 miligramas em dose única diária então isso já facilita bastante a gente não tem que ficar fazendo duas vezes ao dia e no caso do abacavi se o paciente tá com carga detectável e um CD4 estável durante pelo menos seis meses ele vai usar os 16 miligramas por quilo uma vez ao dia com a dose máxima de adulto que seria 600 miligramas não pode ser ultrapassada outras situações em que o dolutegra é 25 miligramas ele passa a ser indicado crianças com cargos virais indetectáveis durante muito tempo aquela criança que está bem estável no tratamento sempre com cargos virais detectáveis a substituição da terapia de ator viral ela deve ser realizada de forma individualizada e cuidadosamente avaliando os riscos e benefícios da troca nos casos em que seja realizada a troca as seguintes condições são necessárias tem que ter boa adesão e cargos virais detectáveis nos últimos seis meses na verdade óbvio é muito mais seguro você fazer essa troca com aquele paciente que está indetectável há muito tempo e isso daqui gente é extremamente importante por que eu estou falando isso porque a gente ainda tem muita gente nos serviços usando outros antirretrovirais nessa situação então usando rautogravir ok era exatamente o esquema que a gente usava antes a gente ainda tem muitas crianças que chegam às vezes para a gente transferir do serviço com 10 anos 11 anos 12 anos de lopinavir e tonavir todas 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 com histórico de desepidemia então a gente tem que entender que não é porque o time está ganhando que a gente não precisa trocar um jogador que já está cansando então a gente tem que ficar atento e rever os nossos pacientes aqueles que estão instáveis estão indetectáveis que não tiveram falha prévia isso é uma coisa que seria bem desejado você trocar aquela droga que funcionou desde o começo seja ele efavirentes tem gente tomando efavirentes até hoje tem criança tomando efavirentes 200 miligramas até hoje sendo que podia estar tomando dolutegravir dissolvível dispersível droga mais tranquila de administrar então a gente tem que ficar muito atento crianças estáveis indetectáveis que usaram um único esquema por exemplo são perfeitas para a gente fazer essa troca e ajustar para o dolutegravir porque além de tudo isso que eu falei é fundamental porque é uma droga com alta barreira genética o efavirentes por exemplo não é então como eu citei já antes na aula se o paciente vai ter uma falência de tratamento usando não análogo com análogo ou seja azetetrecc e efavirentes a chance dele perder drogas em todas as classes é muito mais alta então o dolutegravir vai dar mais segurança para esse paciente e muito provavelmente uma maior durabilidade desse esquema outra situação em que o dolutegravir entrou para ser utilizado foi novamente a profilaxia pós-exposição a PEP então agora aquela tabela que a gente utiliza que a gente citou já que está no CDT para o tratamento ela também é a tabela que a gente vai utilizar para a PEP não vai ter nenhuma diferença então o dolutegravir passa de novo ou reforçar a ser a droga principal no esquema de PEP não mais lopinavir e tonavir vamos lembrar que aí é uma situação às vezes muito mais complicada porque é um uso agudo de um esquema de retroviral só vai ser feito por 28 dias e nessa situação muitas vezes o caletra é dificílimo a alutegravir a gente tinha bastante dificuldade de conseguir encontrar o remédio para usar e acabava muitas vezes usando o caletra que tem uma tolerância muito ruim então o dolutegravir tolerância excelente e oral então a gente tem que lembrar que a partir de agora não é mais a gente utilizar nenhuma outra droga como a principal do esquema se não o dolutegravir observações importantes não há dados suficientes sobre a segurança eficácia do dolutegravir de 5 para suspensão tem crianças com menos de 4 semanas de vida ou menos de 3 quilos então as pessoas às vezes perguntam ah mas e se e se não não tem estudo gente se não tem estudo é muito arriscado na preferência se a gente já sabe se a gente precisar usar uma criança com menos do que isso a gente vai usar caletra como alternativa ao dolutegravir tá certo para crianças com peso maior ou igual a 20 pode ser utilizado como a gente citou o comprimento revestido de 50 preferencialmente deve ser utilizado reservando aí o dispensível de 5 para aqueles casos em que não consiga de fato demutir porque óbvio por incrível que pareça a criança pode preferir bastante que a gente troque aquele remédio com gosto de morango que ele já toma há anos por um comprimidinho mais fácil de escolher para quem não conhece o comprimido do dolutegravir ele é bem pequeno ele é bem pequenininho a gente tem que lembrar de aumentar a dose para 12 em 12 horas do dolutegravir se ele for coadministrado com efavirense com infamicina ou com carma-mazepina tá certo então isso é extremamente importante que se você não faz esse aumento de dose você vai fazer uma sub-exposição e o risco de resistência é muito alto nesse caso essa é uma coisa extremamente importante comprimidos dispersíveis devem ser tomados inteiros ou dispersos em água potável tá não devem ser mastigados não devem ser partidos e nem macerados eles não foram estudados dessas outras maneiras então não há como a gente garantir a biodisponibilidade consequentemente concentrações adequadas e eficácia se a gente usa de um jeito que não foi estudado tá certo então ou toma inteiro ou toma disperso em água a maneira de preparo é bem parecida com a maneira de preparo do halutegravir então os comprimidos são colocados no copinho com a quantidade de água que está previsto então 5ml para até 3 comprimidos 10ml para 4 comprimidos 5 comprimidos e 6 comprimidos você tem que tem que não pode agitar você tem que ir girando com a colher com paciência para dissolver tudinho e da mesma forma que o halutegravir após a diluição também tem que ser demonstrado em até 30 minutos tá bom no novo PCDT a gente tem uma possibilidade também que é a estratégia de substituição de tratamento ou de simplificação de tratamento então a estratégia de simplificação da TAP ela deve ser utilizada e tem como objetivos a maior comodidade posológica redução de eventos adversos de longo prazo e manutenção da supressão viral para atingir todos esses objetivos é necessário obviamente assegurar a ausência de resistência à lamivodina e ao dolutegravir ou darunavir no caso a depender do esquema que a gente for utilizar as condições que são fundamentais para a gente poder fazer a simplificação do tratamento e deixar essa criança com apenas dois remédios duas medicações é estar indetectável nos últimos seis meses ter boa aderção ao tratamento e ausência de manifestações clínicas e de falha imunológica então é aquela criança que está estável com tudo beleza indo tudo bem tá certo então a gente pode fazer essa alteração quais são as recomendações para a terapia dupla então o que a gente precisa ter a ausência de qualquer falha virológica prévia por quê? porque muito provavelmente qualquer falha prévia foi com lamivodina então se essa criança tiver uma falha de lamivodina eventualmente com uma falha prévia que não foi feita uma genotipagem a gente não vai saber se houve se tem ou não uma resistência não é seguro você simplificar a terapia obviamente adesão regular à terapia antiviral carga viral indetectável nos últimos 12 meses sendo a última realizada há pelo menos 6 meses exclusão de co-infecção com hepatite B ou tuberculose idade maior ou igual a 12 anos então isso tem algumas versões que saíram do documento do módulo 2 que vão estar escrito idade maior ou igual a 12 no texto e na hora que faz essa lista aparece 18 anos então isso vai ser corrigido nas próximas versões então idade maior ou igual a 12 anos pode ser feita essa simplificação não estar gestante a gente sabe que a gestante tem uma questão de farmacocinética farmacodinâmica e farmacocinética diferente de quem não é gestante então não é adequado uma taxa de filtração glomerular estimada que não implique na redução da dose da lamivodina isso também está diferente em algumas versões do documento que fala com a taxa de filtração glomerular maior do que 49 na verdade esse valor já diminuiu é 30 ml então se você tem uma alteração renal que obrigaria você a reduzir a dose da lamivodina isso não tem como mudar já que a gente está falando de terapia dupla e estaríamos falando também de dose fixa combinada a gente está falando da possibilidade de usar um comprimido de dosantagravir com lamivodina único e para pessoas vivendo com HIV com indicação de dor não está em uso de medicamentos que requeram a dose dobrada de dor mesma coisa que eu acabei de comentar se a gente está usando uma dose fixa combinada um comprimido ao dia que vai ter lamivodina com dor 300 de lamivodina e 50 de dor não pode ter nenhuma condição que reduza a dose da lamivodina como a alteração da função de 30 e nem o uso concomitante de drogas que requeram o aumento da dose do dor de gravir porque senão não faz sentido você simplificar nesse caso você vai acabar dando mais convivência ainda para o seu paciente os esquemas de terapia dupla adotados no Brasil são preferencialmente lamivodina mais dor de gravir ou lamivodina e dor de gravir como eu citei a gente está nesse momento para quem não trabalha com adultos a gente está ainda na fase inicial da distribuição do comprimidor de dose fixa combinada de lamivodina por enquanto e pelo menos até junho ele só vai ser distribuído para quem já estava em uso de terapia simplificada e maiores de 50 anos na cidade então só 6 meses após provavelmente entre junho e julho o governo vai rever essa estratégia e decidir como é que vai fazer a ampliação talvez para todos ou para outra faixa etária a gente não sabe como é que vai ser feito a segunda opção de terapia de simplificação é lamivodina com darunavir darunavir 800 com ritonavir 100 e aí a gente tem uma outra questão que é exatamente sobre isso no documento que foi divulgado existem esses dois quadros na parte de doses do darunavir vocês vão ver que tem uma tendência com as doses dos antiafibirais e o darunavir ele não tem dose ele está colocado nesses dois quadros o quadro D2 e o quadro D3 está certo? o quadro D2 é o quadro de doses recomendadas de daruna para pacientes pediátricos já experientes de antiafibirais com pelo menos uma mutação associada ao daruna e com pelo menos 15 quilos então crianças de 15 a 30 quilos vão usar 375 miligramas do daruna com 50 miligramas de retona duas vezes ao dia 30 quilos a 40 450 do daruna mais 60 de retona duas vezes ao dia sempre com alimentos e a partir de 40 quilos 600 miligramas que aí seria já a dose de adulto 600 miligramas mais 100 de retona duas vezes ao dia então obrigatoriamente para crianças que já tiveram experiência em nitroxidrotease já com resistência alguma resistência algum grau de resistência ao daruna é importante a gente lembrar que ele sempre vai ser utilizado duas vezes ao dia no quadro D3 é o quadro de dose para aquela criança que não tem uso prévio de antietro viral ou que não tem mutação de resistência ao daruna esse quadro saiu com um erro porque ele coloca todas as apresentações duas vezes ao dia então na verdade o quadro isso vai ser corrigido brevemente e o quadro que vai valer é esse daqui no qual crianças de 15 a 30 quilos isso é da bula mais recente do daruna que é o presista então 600mg de presista com 100mg de ritona uma vez ao dia e para crianças com mais de 30 a 40 quilos 675mg de presista com 100mg de ritona uma vez ao dia e para crianças com mais de 40 quilos e maiores de 12 anos 800mg com 100mg de ritona uma vez ao dia então isso é importante que vocês saibam porque está diferente no módulo que saiu já está gerando confusão porque algumas pessoas entram em contato para a gente porque do jeito que estava a criança que nunca tomou indústria de protease estava precisando usar doses mais altas do que a criança com resistência o que não faz sentido tá bom então é importante que vocês vejam isso fotografem isso a aula vai ser vai ser disponibilizada no site assim como a gravação o arquivo vai estar lá também para vocês consultarem até a liberação do novo documento tá bom então basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês falei muito nossa senhora vamos dividir a tela com vocês aqui olha gente chegou umas perguntas aqui pelo chat o Sidney até foi respondendo umas mas acho que é bom a gente dar uma compartilhada para todo mundo poder aproveitar e se tiver alguém que também quiser mandar mais dúvidas mandem ou se quiser falar também aí agora pode abrir o microfone que nós não vamos pedir para fechar desde que seja um de cada vez então olha a Carol Salcedo que é lá de Sorocaba ela falou o que a gente acha de recém-nascidos que nascem com carga viral indetectável e depois a carga viral fica detectável aí o Sidney até respondeu da questão da infecção intraparto que na verdade é um momento de maior risco ou se for na terceira ou na quarta carga aí o risco é maior da infecção pelo leitamento mesmo porque a criança nasceu negativa provavelmente ela não teve uma infecção intraútero ela não teve uma infecção intraparto mas ela positivou depois então a gente acaba pegando casos assim por isso que também não é porque veio a primeira indetectável que a gente esquece assim fala que está tudo bem a gente tem que falar está tudo bem por enquanto mas vamos prosseguir aqui a investigação que é o que está escrito no fluxograma seguir de acordo com a faixa etária da criança ou seja veio indetectável passa para a seguinte continua indetectável a gente tem que detectar as quatro para a gente ter segurança uma coisa que é muito curioso porque antes a gente fazia dois exames agora a gente faz quatro por quê a gente tem que lembrar que a gente usava esquemas de profilaxia muito melhores ao que a gente usa hoje então hoje a gente usa um esquema tão poderoso que a chance da gente detectar essa criança é muito grande muito grande e consequentemente você tem que ter aquelas dosagens aquela criança que está negativa no primeiro você tem que fazer as cargas virais após a suspensão da profilaxia porque é quando você tem a chance de pegar uma carga viral que foi suprimida e que está entrando está começando a fazer um rebote se a gente pensar por exemplo no adulto se a gente pensar no acompanhamento da PEP o acompanhamento da PEP a gente precisa de teste depois da PEP quando termina e a gente tem um segundo com 90 dias que é exatamente o equivalente ao nosso de 12 semanas que são 90 dias também então a gente tem que pensar que é extremamente importante essa sequência de exames isso de fazer tudo tentar fazer no time certinho para a gente não perder oportunidade de diagnóstico aí a Giovana perguntou sobre PREP no aleitamento se é seguro a gente falou já mas repetindo a PREP é segura em qualquer daqueles momentos na gestação na concepção no parto no aleitamento materno agora se é uma pessoa que está em vulnerabilidade ou porque ela tem uma vulnerabilidade real ou porque ela se sente mais segura se ela usar a PREP e se ela se expõe a gente sempre tem que reforçar muito a adesão porque a PREP ela é excelente é maravilhosa ela funciona desde que tome como tudo na vida então assim se a pessoa tomar PREP mas tomar tudo errado e se expor aí ela está oferecendo risco mas seguro não risco do remédio para a pessoa mas risco de infecção porque ela não vai conseguir ser protetora doutora Marinela quer falar alguma coisa neste momento ainda não então vamos continuando aqui aí teve uma outra pessoa que perguntou se a sorologia de 18 meses pode ser teste rápido isso é uma dúvida super frequente de perguntar não só de de 18 mas pergunta às vezes a de 12 o teste rápido o de sangue que é o de ponta de dedo ou o que a gente colhe no sangue mesmo ele tem poder diagnóstico então assim o teste rápido com os 8 meses negativo a criança ela é negativa o teste de fluido oral que a gente pede para repetir porque ele não tem poder diagnóstico só que o que acontece lá no PCDT no antigo e no atual tem outros exames que a gente precisa colher dessa criança então precisa fazer hemograma precisa fazer exames lá do fígado então como a gente tem que colher outras coisas a gente acaba funcionando e já pede uma sorologia mesmo convencional porque você já está colhendo sangue agora se for aquela criança que a família é super complicada que ela não aparece nunca ela só veio depois de 10 mil convocações você não vai ter oportunidade de fazer a coleta naquele momento ela vai ter que vir de novo para colher quer dizer você vai perder essa criança de novo faça um teste rápido você pode até pedir o que você precisa mas faça um teste rápido para encerrar porque esse encerramento do caso do ponto de vista epidemiológico ele é super importante então é importante a gente fazer essa sorologia e aí nem que seja de teste rápido melhor do que tem que fazer aí teve uma outra pessoa aqui o Alexandre ele perguntou sobre ampliar a vacinação do pneumo com pneumo 23 precisa fazer pneumo 23 para quem vive com HIV quem vive com HIV tem que fazer a 23 agora exposto não entra porque a pneumo 23 a gente só ia fazer com dois anos e a vacina do exposto tem direito até 18 meses e também não teria porquê então ele já está recebendo uma vacina excelente que é a 13 para a situação dele está super bom aí tem uma outra pessoa perguntando Sidney sobre PEP para lactante exposto ao aleitamento materno qual o esquema se é AZT3TC e Dorotegra também ou se é diferente sim agora agora a nossa nossa vida está bem mais tranquila porque o Dorotegravi ele está disponível a gente não tem dificuldade de conseguir Dorotegravi e é a droga que deve ser utilizada não é para utilizar mais nada é uma droga mais segura com a tolerância melhor então na medida do possível vamos utilizar o Dorotegravi no lugar do Caletra para a PEP sim AZT3TC e Dorotegravi vai utilizar aquela tabela que a gente está que está no PCDT a tabela de tratamento vale também para a PEP em relação às faixas etárias aí teve uma outra pessoa que comentou sobre a transmissão pelo leitamento materno que ela também acha que devia de ter testagem então nós aqui também achamos que devia mas não é que não é porque não é obrigatório testar na gestação é obrigatório testar no primeiro no terceiro não é porque não é obrigatório testar que você não pode testar então a gente pode ofertar assim como a gente deve ofertar para toda a população e é assim que a gente tem tentado fazer e é super importante vocês levarem isso para outras pessoas porque essas pessoas negativas elas estão lá na UBS atendido pelo médico da família que nem às vezes tem essa noção então é importante a gente levar isso para frente tá aí tem uma pergunta aqui falando sobre proflaxia para tem uma pergunta sobre sobre caletra tem uma pergunta aqui tem uma pergunta que é tem algumas crianças com uso de lopinavir e tonavir preciso fazer da zona de página antes de mudar o esquema para a fisiologia mais cômoda do dolo-tegra se a criança está como eu falei indetectável você não tem como fazer da zona de página então se a criança está indetectável ela não teve falha prévia preferencialmente você pode trocar diretamente entendeu isso é autorizado você não precisa de autorização de câmera técnica é só você fazer a troca certo e tem uma outra dúvida que é tinha uma lá para cima falando esquema de proflaxia que era para pneumocistose que tem G6TD eu não vou saber te responder aqui isso você sabe a gente não tem a gente não tem nenhuma alternativa até onde eu saiba para crianças para quem não pode usar sulfa na verdade a gente não faria outras coisas a gente está em uma situação bem difícil com relação a que a gente está com deficiência de alternativas de sulfa para qualquer coisa para tratar toxo está tudo difícil em adulto em criança em tudo então para proflaxia primária quem ainda ensina para o primaquina mas aí para um RN mas para um RN não dá a gente não vai conseguir usar vamos ficar te devendo Gabriel essa resposta temos que investigar se existe mas assim eu não conheço você sabe socorro socorro nossa presença ilustre hoje aqui ela é a nossa enciclopédia hoje ela é uma voz que fala para vocês é vem falar oi aqui socorro para as pessoas verem você socorro uma sumidade está entre nós ela veio presencialmente oi gente saudades oi Marilé oi gente nem lembro o nome dele outra dúvida sobre coleta de sorologia que passou a ser a partir do meu corpo aí Marilé Marilé ela também precisava vir um dia presencialmente as presenças ilustres socorro o exemplo você não viu não viu você vai você vai ocupar o lugar dela na sala tem lugar esgotado vou reservar as vagas as três a Elô também só vou estar pedindo só só alto escalão ó então sorologia a partir de 12 meses minha experiência a grande maioria continua com sorologia aí a gente então olha a minha experiência é um pouco diferente assim eu tenho gente que negativa com 12 meses e eu acho que essa ansiedade deles existe mas vai muito do que você explica então eu falo olha mãe a gente pode começar a pedir a partir de 12 meses mas tem chance de não vir negativo isso não tem problema nenhum nenhum né eu já até aviso que vai vir positivo aí se vem o negativo ela fica feliz que já negativou então a gente tem que ir né tentando administrar assim mas pode pedir próxima e aí Cid é recém-nascido de 34 a 37 semanas alto risco negativa agora é mantida até 28 dias e não mais 14 exato a dose da negativa na terceira e quarta semana é de 6 milagros por quilo dose como na segunda semana é a mesma dose tem aquela dose na primeira semana e depois da segunda pra frente é tudo igual tá e aí tem mais uma que é mulheres aumentando em uso de PEP 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 a mulher está aumentando e houve uma situação de risco e ela está tomando PEP a recomendação do PCDT anterior era suspender temporariamente a amamentação permanece essa orientação? então se você for ler lá no PCDT tá falando que é pra suspender temporariamente só que temporariamente é o tempo inteiro de seguimento dela ela tem que ficar três meses sem amamentar aí significa o que? que o temporariamente é definitivo porque ninguém vai conseguir amamentar depois dos três meses e é aquilo que eu falei lá se a gente prescreve uma PEP quando a gente passa a gente orienta reforça mas a gente não tem certeza que a pessoa vai sair ali na calçada e vai jogar tudo no lixo a gente não sabe então como é que a gente vai colocar o bebê em risco então a recomendação infelizmente se ela se expôs e teve que usar uma PEP ela vai ter que parar de usar e aí não é só os 28 dias por causa do remédio é por conta do risco mesmo dela se infectar e aí o segmento são três meses então ela vai ter que ficar esses três meses sem amamentar tem mais uma que é se uma criança exposta chega muito atrasada para o segmento após três meses por exemplo coleta duas cargas virais ou apenas uma após os três meses já é o suficiente então isso não está no PCDT mas assim se essa criança não foi amamentada se nada aconteceu nasceu ela tomou lá os dias de AZT parou por conta porque ela não veio enfim estou entendendo que seja isso se ela tiver com a carga viral de três meses ou após isso indetectável ela não tem mais o risco de positivar essa carga viral porque já faz tempo do intraútero já faz tempo do intraparto e ela não amamentou então uma só já seria suficiente mas isso não é para acontecer porque se fosse positivo a gente perdeu todo aquele tempo agora se ela por acaso saiu da maternidade e não fez nada do que ela tinha não só não fez não tomou não deixou de mamar então aí a recomendação é que você tenha para dar o diagnóstico de criança infectada duas cargas virais e ela tem que fazer o fluxo esse é o ideal tem alguém falando com relação a questão da diluição do lutagravir e reafirmando o que eu falei que estávamos orientando a diluir quatro comprimidos em cinco e realmente ficava espesso porque é real entendeu fica espesso e fica o sabor concentra fica mais difícil fica mais fácil para a criança realmente deixar de tolerar então a gente tem que ficar atento que é uma coisa muito 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 simples onde está disponível a gente mandou o link aqui mas a gente também mandou pelo mail se alguém não está no mail manda um e-mail naquele mesmo e-mail que vocês se inscreveram lá no grupo que vocês receberam o convite que a gente manda de novo a gente pode mandar de novo no mail se alguém não está no mail pede para ser incluído socorro saudades alguém está dizendo ela está dizendo que está com saudades Giovana ela não estou com saudades ela diz que está com saudades Giovana mantém a proflaxia com bactriana das cargas virais sim sim agora fez todas está negativa está indetectável isso não precisa esperar a sorologia não tá o que vai definir essa criança é o diagnóstico da infecção de ser infectado ou não se você tiver duas cargas virais negativas ou melhor as quatro negativas você pode suspender a proflaxia com bactriana você só vai manter até um ano na criança infectada isso é agora isso daí se for uma criança exposta que não negativou a sorologia com o ano isso não tem nada a ver com o bactrin porque a gente já tirou o bactrin lá com quatro meses três vezes quando você recebeu o resultado da quarta carga viral porque aí é só o anticorpo materno que não negativou agora essa sorologia de um ano reagente é que a criança é infectada aí ela vai ficar tomando a bactrin um ano inteiro e vai só poder suspender dependendo do nível de CD4 após um ano mas pelo menos um ano ela vai ter que fazer são duas condutas diferentes se a sorologia está positiva com um ano não quer dizer que você precisa fazer carga viral se ela já fez as quatro e estavam todas indetectáveis isso já está definido com as quatro não precisa porque é esperado que a sorologia possa ainda ser positiva com um ano por isso que a a sorologia definitiva vai ser com 18 meses socorro a pessoa com saudades é a Marcinha de Rio Preto manda um beijo para ela está mandando beijo para você Marcinha aí alguém o que que se repete carga viral vai para cima infectologia do ICR não, aqui é o Noel olha, infectologia do ICR eu não sei se é Elô ou se é a Fernanda mas enfim disse aqui para nós que deficiência de E6PD leve ou moderada não contraindica o uso de Bactrin profilático então vale para todos obrigada Elô ou Fê não sei qual das duas que respondeu aqui para a gente não se são se pode suspender Bactrin até a saída das cargas não tem que ficar tomando mesmo que seja baixo baixíssimo baixíssimo risco exato exatamente por conta dessa questão do fato de que na criança infectada com menos de um ano de vida a apneumocistosa ela não depende nem sequer do CD4 ou seja ela pode acontecer mesmo que a criança com 1980 de CD4 ela pode acontecer então você tem que manter após você fazer o diagnóstico a criança está definida como infectada mantém o Bactrin até um ano e com 12 meses você repete o CD4 aí você vai definir baseado na categoria imunológica se você mantém ou não o Bactrin teve poucas crianças na vida que eu suspendi antes mas foi por evento adverso ela deveria ter tomado até o resto lá do tempo né todas as cargas mas fez umas neutropenias aquela de 200 neutrófilos assim umas coisas super horríveis e que não teve jeito mas a recomendação é que a gente tem que manter até lá quanto ao Sinan abrimos ele como criança exposta ao HIV eu só mudo a notificação para HIV positivo após a saída dos quatro resultados de carga viral olha eu não sou da vigilância mas eu acho que tem a Ângela da vigilância estava aqui mas eu acredito que não porque assim se você conclui que essa criança é infectada já na segunda carga viral porque a gente vai colher a primeira é detectável a segunda também é detectável ou fez o DNA proviral a gente já concluiu ela como infectada e você já vai mudar a notificação dela para uma criança que vive com HIV né olha tem elogios nós agradecemos a Natália a Natália falando que passou aqui na época da residência da Unifest passou ainda no ambulatório sarcoma de capose o Sidney multitasking que faz um pouco de tudo todas as pessoas fazem tudo inclusive técnico da informática quando precisa o herperaiuso de PEP após acidente biológico com teste rápido de 30 dias não reagente devemos manter a suspensão da amamentação até o próximo exame de HIV após 90 dias do acidente é aquela história né esse HIV esse teste negativo de 30 dias ele digamos assim ele está sob efeito da PEP está sob júdice ou seja que é um esquema potente a gente acabou de falar isso o esquema com dorotegravir que baixa muito potentemente a carga viral consequentemente pode atrasar o desenvolvimento de anticorpos esse é o motivo da sorologia definitiva do acompanhamento de PEP cerca de 90 dias né então infelizmente você não tem como saber após entre né depois dos 30 os 30 na verdade o teste dos 30 ele praticamente está dizendo pra gente que quando a pessoa teve o acidente ela não estava ela não era positiva porque o que a gente colhe no dia que ela faz a PEP fala pra gente que 30 dias antes ela não tinha ela não tinha nada né então o teste negativo de 30 dias ele se refere mais ou menos ao momento da situação de risco e o de 90 é o que vai definir mesmo infelizmente é triste mas a gente tem que se cercar de segurança falando do bebê né se todas as cargas indetectáveis e sorologia não reagente acima de 12 meses e abaixo de 18 meses já pode encerrar o caso pode encerrar o caso o encerramento é de 12 a 18 meses então acima de 12 meses está negativado pode encerrar parabéns saudades do ICR olha Eloi Fê socorro todo mundo acho que acabamos só uma última palavra teve uma pessoa que me mandou um whatsapp para falar da questão da parceria soro diferente só para reforçar então é assim parceria soro diferente se o parceiro se o parceiro é um parceiro ótimo excelente maravilhoso aderente indetectável a vida inteira essa pessoa pode amamentar se for desejo dela e ela vai usar prep se ela quiser a gente já teve gente aqui que quis que falam ah doutor eu prefiro porque eu quero me cercar de mais e mais segurança ainda e se ela falar não estou tranquila tudo bem ela vai amamentar e não precisa usar porque o parceiro está indetectável só que esse parceiro é aquele que vem na consulta da criança todo mês assim é uma pessoa que você está vendo que está tudo bem toda consulta nossa a gente chega está tomando está tudo bem está tendo dificuldade então você não faz a consulta só do bebê você já faz a família ali agora a gente faz a gente faz teste rápido com essa mulher que está amamentando todo mês que ela vem ela faz agora se o parceiro se a parceria não for uma pessoa que está estável não é aderente aí é aquilo que a gente falou tem que investigar a infecção nessa mãe nessa criança porque ela pode estar aí nesse período de uma infecção recente dessa mulher e tem que fazer PEP nesse bebê até a gente excluir a questão da infecção materna ou não e se ela não vier nada então todo mundo não tem HIV a mãe e a criança a gente vai ofertar PEP para ela mas a gente vai alertar dos riscos e a gente tem um pôster que a gente até pode mandar para vocês que foi apresentado no evento dos 40 anos do CRT lá no Brasileiro de Infecto Pediatria que era justamente falando sobre o segmento das nossas parcerias sorodiferentes e a gente teve zero de transmissão vertical e zero de transmissão sexual esse segmento feito assim direitinho você tem que reter mesmo essas pessoas porque fica muito mais fácil a gente monitorar e seguir pois se vocês quiserem eu pedo que a gente manda a notificação da criança exposta fica e após a segunda carga viral positiva faz a notificação na ficha de criança HVL a Márcia da Vigilância já está respondendo gente é isso então já passamos aqui do nosso horário deixa eu só dar dois recados primeiro que a gente vai ter a próxima reunião dia 11 de abril tá então vocês se programando a gente vai divulgar dia 11 de abril e em abril vai ter um webinar do DAT lá do Ministério da Saúde que a Romina que estava aqui que não sei se ainda está se a Romina quiser falar um oi doutora Marinela ou mais alguém pode falar mas ela pediu para divulgar esse webinar do DAT que vai ser sobre diagnóstico da criança exposta né diagnóstico de HIV e depois vai ter um outro que vai ser de novo do tratamento aí da criança exposta então tudo que está sendo programado também tem essa nota aí para sair da baixa virenia na gestante e a diagramação do PCD tem fim eles estão trabalhando enlouquecidamente como sempre então maravilha é isso então é isso gente olha muito obrigada por vocês estarem aqui olha de novo está aqui a Arelis nossa companheira da Venezuela você é sempre muito bem-vinda viu Arelis esteja sempre aqui com a gente muito bom e eu sei que tem gente também que nem era daqui de São Paulo muito obrigado né por todos vocês estarem aqui conosco foi muito bom e lembre-se que todas as aulas que nós fazemos nas reuniões inclusive as aulas sem texto tudo está no site do CRT tá certo? eu deixei aí o link para vocês ver tá? está nas conversas aí então é isso gente se tiver mais alguma dúvida mandem lá no e-mail que a gente vai responder tá? tchau gente obrigada tchau gente que maravilha beijos tchau 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 pessoal beijo tchau marinela obrigado viu por estar aqui com a gente também sempre nos apoiando aí muito bom tchau Dani Sidney marinela socorro todos saudades olha super Alexandre encontro virtual total muito legal parabéns gente adorei muito bom muito bom que você está aqui também viu beijo para todos cheguei no e-mail tchau 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 tchau